legislatura. Estão presentes a deputada Ana Paula Siqueira, que irá presidir esta reunião. Suspendo por alguns minutos os trabalhos. ...e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência com convidados com a finalidade de debater a humanização do atendimento e o trabalho realizado pelas equipes multidisciplinares no âmbito das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres, as DEANs, ação integrante do Assembleia Fiscaliza Mais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento as seguintes convidadas e convidados. Vou convidar para tomar assento aqui comigo a mesa. Delegada titular da Delegacia de Atendimento às Mulheres de Diamantina, doutora Kyria Silva Orlandi. Convido também a investigadora de polícia e psicologia da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da DEAN de Contagem, Roberta Maria Rodrigues do Nascimento. Convido também o assistente social da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da DEAN de Contagem, Felipe da Silva. Colega assistente social, não é, Felipe? Convido também, e nos acompanho em formato virtual, a investigadora da Polícia Civil e palestrante sobre o atendimento à mulher vítima de violência doméstica do município de Tayobeiras, Minas Gerais, doutora Carla Patrícia Pereira Campolina. Nos acompanho aqui em formato virtual. Registro também a presença da gerente do Centro Integrado da Mulher de Uberaba, doutora Jussiara Moura Limírio, presente conosco também em formato virtual. Na qualidade de coautora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer algumas brevíssimas considerações iniciais. Hoje o nosso principal propósito aqui é ouvir os técnicos, as delegadas, os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que estão no atendimento direto das DEANs, com foco no atendimento humanizado nas delegacias especializadas. Nós estamos realizando o Fiscaliza Mais, que é uma etapa de... mais uma instância de fiscalização aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cujo nosso principal objetivo é monitorar de forma intensiva, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a temática Atendimento Adequado Humanizado por Equipe Multidisciplinar às Mulheres em Situação de Violência nas Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres, às DEANs, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, da edição 2022. O objetivo da audiência é a escuta dos profissionais da área de psicologia, assistência social e demais profissionais que compõem as equipes multidisciplinares que atuam no acolhimento, orientação e atendimento psicossocial da mulher, para compreender como se desenvolve esse trabalho, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais, e quais são os principais pontos de atenção para assegurar a humanização deste atendimento. Então, nesse sentido, eu quero aqui agradecer a presença de todas e de todos que estão aqui conosco. agradecer-se imensamente, eu sei que nós temos vocês que se deslocaram, às vezes de lugares bem distantes, não é, doutora Kiri? Para estar aqui conosco, mas esse é um comprometimento que eu percebo em todos vocês, em todas vocês que estão na lida direta no atendimento às mulheres vítimas de violência. E esse atendimento especializado e multidisciplinar, e que precisa ser feito de forma bastante humanizada, ele é fundamental para a gente poder acolher essas mulheres que já nos procuram, procuram nas delegacias, numa situação de muita vulnerabilidade, de muita exposição, muito fragilizadas, e que, ao chegar nesses espaços, precisa estar completamente bem acolhida. Hoje, num noticiário pela manhã, eu escutei uma matéria que dizia que nós temos no Estado de Minas Gerais, nesse momento, no ano de 2022, o registro de 45 mil boletins de ocorrência, de atendimentos relacionados a mulheres vítimas de violência, 45 mil, e nós ainda nem chegamos no meio do ano. Isso aí, fazendo uma conta simples, está em torno de mais de 8 mil registros e mês, e a gente sabe que, infelizmente, o número é muito maior, porque esse é um número subnotificado pela dificuldade que as mulheres têm de se dirigir nas delegacias. Então, nós vamos conversar aqui um pouco sobre tudo isso. haverá um espaço para que vocês possam compartilhar conosco as experiências. Eu sei que são feitos inúmeros esforços para que esse atendimento, de fato, seja humanizado, mas o sentido hoje aqui da nossa escuta é entender, entender, inclusive, nos diversos modelos de deance que nós temos, não é um padrão, tem algumas diferenças, mas compreender como que a gente pode fortalecer esse atendimento para que as mulheres que precisam possam ser bem atendidas. Eu fiz algumas, nós elaboramos aqui no âmbito da comissão algumas perguntas que, no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai conversar. Eu quero convidar aqui, registrar também a presença e convidar para tomar assento à mesa conosco a investigadora de polícia da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da DEAN de Nova Lima, Jaqueline Campos Machado David. Convidar também a investigadora de polícia da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da DEAN de Nova Lima, Juliana Santos Parreira Goulart, e também a delegada de polícia da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Nova Lima, a senhora Jéssica Novaes Miranda. Tem assento a todos aqui? Não. Bom, gente, então, o nosso tema escolhido no Assembleia no Fiscaliza Mais é o atendimento adequado e humanizado por equipe multidisciplinar às mulheres em situação de violência nas delegacias especializadas de atendimento às mulheres. A nossa reunião de convidados é uma oportunidade para a gente escutar e compreender melhor esse processo dentro das DEANs. Então, temos aqui representada a DEAN de Diamantina, DEAN de Itaiobeiras, de Nova Lima, Contagem, de Belo Horizonte e de Uberil e Uberaba. Nós fizemos alguns questionamentos. Eu vou ler alguns aqui. E acho que deixo a palavra franca para quem quiser se posicionar. São várias perguntinhas aqui que nós elaboramos. são 13, que número simbólico, não é, Kíria? 13. Nós nos encontramos aqui em algumas atividades esportivas, não é, Kíria? E aí, gente, eu vou ler aqui três perguntas. A gente distribui aqui da melhor forma. Quem quiser responder, é só solicitar. As que estão também em formato virtual, podem dar um comando aqui, que a gente abre a palavra pelo virtual. A ideia é realmente uma troca e uma exposição do que acontece. Então, não tem problema se usar a mesma pergunta para responder. O importante aqui para a gente é a gente ter o maior compilado de informações de como que isso acontece em cada uma das DEANs, para a gente identificar os melhores pontos de atendimento. Então, algumas perguntas. Vou ler as três primeiras, depois a gente vai conversando. Qual o número de atendimento realizado pelas DEANs por mês? Esclarecer aqui, no pronunciamento, os quantitativos relativos à triagem, acolhimento e encaminhamento. Nós queremos a informação cheia. O número de atendimentos reflete o número de mulheres atendidas? Há acompanhamento ou mais de um atendimento para a mesma mulher? Terceira. Eu gostaria que vocês pudessem descrever como serão realizados os atendimentos, como são realizados os atendimentos na unidade. acolhimento, orientação, encaminhamento, atendimento individual, atendimento em grupo, por exemplo. Se há um fluxo ou um protocolo pré-determinado para esse atendimento nas DEANs. Se tem uma orientação específica ou se cada um faz com uma orientação própria. Eu vou deixar inicialmente essas três perguntas para a gente poder centrar. E, à medida que a gente for passando aqui a palavra, eu gostaria que vocês também se apresentassem, falassem um pouco da DEAN de vocês, estruturalmente, para a gente poder ir tomando nota. A palavra está franca. Doutora Kyria. Boa tarde a todos e a todas. Novamente, agradeço o convite. Sempre um prazer poder participar e refletir sobre esse tema. Eu sou titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina, que tem uma estrutura hoje de duas escrivãs de polícia, três investigadores, uma guarda municipal e três estagiários de direito. O primeiro atendimento, então, ele não é realizado por equipe multidisciplinar, porque nós não temos, não só em Diamantina, como em todo o Vale, não há Delegacia de Atendimento à Mulher com equipe multidisciplinar de atendimento. O nosso primeiro atendimento hoje, se for em dias úteis e horário comercial, ele é realizado sempre na DEAN. O primeiro atendimento é realizado pela guarda municipal, que possui formação em direito, pós-graduada, e faz o atendimento para registro de ocorrência e requerimento de medidas protetivas. Então, quando a gente fala, por exemplo, já pegando para a próxima pergunta, o número de atendimentos realizados por dia, em Diamantina nós temos uma média de três requerimentos de medida por dia, no horário comercial. Mas também realizamos atendimentos de pessoas que foram intimadas para prestar declarações em procedimentos já em andamento, que aí é o trabalho das escrivãs. O trabalho, então, de atender à demanda inicial, hoje é feito pela guarda municipal. E a equipe multidisciplinar de atendimento, ela só entra no atendimento da DEAN de Diamantina quando realizamos o encaminhamento para o CREAS. Então, vejam que não é imediato. Ou conseguimos também pela rede de mulheres, quando há concessão das medidas protetivas de urgência pela juíza de direito, ela própria coloca na decisão o encaminhamento para o CREAS. Então, esse atendimento pela equipe multidisciplinar, ele não é imediato, não acontece em todos os casos e é feito via agendamento. Então, nós não temos aquele atendimento que penso ser necessário para a mulher quando ela está imediatamente vivendo uma situação de violência, comparece na delegacia, que seria um atendimento para acolhimento e apenas posteriormente seriam tomadas as providências jurídicas. Hoje, nós não temos esse tipo de atendimento. Se for feito à noite ou em finais de semana, o atendimento, mesmo inicial, não é feito na DEAN. A gente não tem DEANs 24 horas no interior do Estado. Isso é feito, então, no plantão policial e concorre com as demais demandas. Quer falar? Em contagem, como é que está funcionando lá? Boa tarde a todos e todas. Cumprimento todos os colegas da Lívia Civil. Cumprimento, em especial, a deputada, colega assistente social, companheira de luta. Eu fiz um, não sei se caberia, um PowerPointzinho. Talvez ilustre até, respondendo todas essas questões, eu acho que foi na hora que eu pensei, uma coisa bem breve, mas que eu acho que vai esclarecer bem a nossa situação de contagem. Cadê a Paula? Tem um PowerPoint? PowerPoint? Você já passou para alguém? Já, já estava com a Paula. Aqui, olha, está aparecendo aqui. Está projetado? Está projetando aqui. Ali na tela não está passando, gente. Só um momentinho. Isso, pode passar, por favor. Eu sou Felipe, eu sou assistente social. Meu cargo é analista da Polícia Civil barra serviço social. Então, eu sou um servidor efetivo da Polícia Civil. O que eu vou falar de contagem é uma proposta pioneira no Estado de Minas Gerais. E, quando eu falo que é pioneira, eu não falo com orgulho nenhum disso, porque gostaria de estar trocando muita ideia, discutindo e trocando narrativas e experiências e avaliando propostas. Mas essa experiência surge, então, em 2016, fruto da sensibilidade das nossas delegadas, doutora Laís, que está aqui, doutora Melina, que ficou na delegacia. E aí a gente formatou um pouquinho diferente do que a polícia faz hoje. Lá está ali a nossa quantidade. Então, nós somos um município de 670 mil habitantes, em média, isso é uma estimativa de 2021, com uma única delegacia que foi criada em 92, antes de Maria da Penha, que era uma delegacia que ela vem para poder tratar diversos crimes de família. E aí, com a resolução de 2013, ela passa a ser, então, uma delegacia, uma em duas, que a gente costuma falar. Uma que vai tratar a violência doméstica e também crimes sexuais contra a mulher. Então, a gente, todo crime sexual, independente da faixa etária, nós também vamos atender. Eu acredito que todas as delegacias do interior, região metropolitana, também sejam assim. Hoje, nós temos 22 servidores lá, atuando dentro de policiais, investigadores, escrivães, administrativos. E aí, tão logo, cheguei em 2016, que foi em março, que a gente começou a funilar, junto com a doutora, desenhar esse modelo, como seria a chegada do serviço social nessa delegacia. Então, a gente teve o cuidado de, primeiro, definir quais seriam as atribuições, o que se espera do serviço social ali e como vai ser. Então, hoje, a gente fala que é uma proposta pioneira, porque o serviço social e a psicologia que chega em 2019, ela é a porta de entrada da delegacia. Então, uma mulher, quando ela procura a delegacia, ela passa pela recepção e ela vai dizer assim, ah, eu vim intimada, não, eu vim me orientar. E aí, se a orientação, o acolhimento, ela vai para o serviço social ou para a psicologia, que, no caso, é a Roberta. A Roberta chega em 2019, em dezembro. Então, o serviço social ficou sozinho de 2016 a 2019 e a Roberta, enquanto psicóloga, chega no finalzinho de 2019. E aí, o primeiro cuidado que eu tive quando a gente chegou foi de criar um formulário. Pode passar, fazendo favor. O próximo. Mais um. Isso. que é uma planilha do Google, porque eu reparei o seguinte, nesse período assim, logo que eu cheguei, a gente tem um fluxo de pessoas que passam pela delegacia, mas que vão ser invisíveis pelo Estado. Então, quando a deputada vira e fala assim, em 2021, tivemos 45 mil Reds registrados aqui no Estado de Minas Gerais, essas são as mulheres que foram à delegacia e registraram. E aquelas que não foram? Ou aquelas que foram na delegacia, e provavelmente as colegas devem dizer, que falaram assim, hoje eu só vim para me orientar. Eu não quero fazer, eu não estou pronta por N motivos que a gente vai saber do ciclo da violência ou da dificuldade dela de passar por isso, por esse processo e tal. Então, a gente teve o cuidado de fazer esse formulário que eu preencho com as mulheres para poder ter um histórico, porque eu consigo saber quantas vezes essa mulher passou pela delegacia e ela não denunciou, ela se orientou, ou o caso dela não era de Reds, mas ela procurou, porque hoje era uma ação de divórcio e a gente sabe que se a gente não faz um bom acolhimento, hoje é divórcio e pensão. Quem me garante que amanhã não é violência doméstica? Então, até esse cuidado de orientar. Então, primeira coisa, criamos esse formulário que eu computo, então, a gente tem, respondendo já a questão, uma estatística do Estado, que vai ter de contagem de quem registrou, mas uma estatística da delegacia, que daqui a pouco eu mostro ela. Então, eu tenho hoje um controle de todas as mulheres que passam pelo nosso acolhimento e o que a gente fez, para onde encaminhou, que estratégia a gente criou com essa mulher? Ah, ela não registrou hoje por tal motivo, mas combinamos dela voltar tal dia porque para ela, ela ia conversar com a advogada, não sei qual motivo que fosse. Então, a gente tem esse controle ali, que a gente consegue saber quantas vezes ela vai e até mensurar o nosso trabalho, porque hoje, eu reparo, fazendo estatística, 43% do meu atendimento na delegacia são casos de orientação. Então, quer dizer, se eu faço 10 atendimentos num dia, 43% são quatro, são quatro pessoas que eu não trabalhei, que eu não fiz nada e, às vezes, a orientação tem uma demanda, inclusive, muito maior. Você vai explicar para a mulher, você vai contar a situação. Então, primeira coisa foi isso, segunda coisa foi mapear a nossa rede. Então, entender que serviços que a gente tem aqui em contagem. Hoje, a gente tem uma rede que é muito parceira, muito solidária, a gente tem comitês de referência em contagem, a gente tem um comitê interinstitucional de enfrentamento à violência contra a mulher que se reúne uma vez por mês para discutir política pública no município, mas, nessa época, ainda não tinha, mas tinha os serviços. Então, a gente trabalha integrado para já saber o que é papel de cada um, encaminhamento que eu faço, recebo. A gente tem grupo para encaminhar, igual com a defensora. A gente tem, ah, é um caso de defensoria, defensora, olha isso para a gente. Então, a gente trabalha articulado. A gente faz ou papelzinho com a vítima ou via WhatsApp. A gente acabou criando grupos com, por exemplo, um grupo, eu e o Roberto, correta com a rede ou só com algum serviço. Por exemplo, com a defensora, a gente tem um grupo que a gente encaminha casos, por exemplo, precisa de um recurso de uma medida, encaminha para ela. Aí, pode passar, por favor. Aí, aquele formulário, ele vira uma planilha no Excel, tá? que depois vai gerar dados. Então, eu tenho o nome de todas as vítimas e tal. E aí, eu faço um fechamento de relatório mensal que aí estão duas tabelas em uma. Se vocês verem, a primeira parte ali, que é azul claro, ali eu tenho perfil de violência doméstica. Então, eu tenho a violência doméstica que foi registrada no primeiro quadro, que ela veio, registrou, representou e tal. No segundo quadro, eu tenho aqueles casos que seriam violência doméstica mas a mulher não quis registrar, ela poderia, mas como ameaça é condicionada a representação, então ela fala, Felipe, não quero fazer hoje, mas eu só vim saber como faço. Então, por exemplo, em janeiro, sete mulheres foram isso. Por algum motivo, contaram para mim, para a Roberta, mas falaram, não vou fazer. E aí, a gente tem esse trabalho de dizer, tudo bem, mas ela tem que sair diferente nesse acolhimento do que ela chegou e dizer que a porta está sempre aberta. Se ela quiser voltar 20 vezes, 20 vezes, ela vai ser acolhida lá. A orientação, que era um caso só de orientação mesmo que a gente foi, vocês podem ver que é um número bem alto ali comparado. Aí depois eu tenho uma divisão de crimes sexuais que eu separo em mulheres acima de 18 anos e a questão de crimes sexuais contra vulnerável, que aí eu separo aqui o que é importunação sexual, o que é estupro mesmo, estupro consumado, os crimes sexuais com a separação. E aí a gente faz uma somatória, então eu tenho aqui o total, esse ano a gente já acolheu 851, fizemos 851 acolhimentos na delegacia, mas desde que tem esse projeto do Serviço Social com a Psicologia, que é 2016, já foram feitos mais de 10 mil atendimentos, quase 10.500, que a gente fechou primeiro de maio agora. Então, a gente tem... 10 mil atendimentos neste ano? Não, de 2016. Esse ano foi 851 no total. 851. Não, 851 esse ano. A nossa média anual, a gente repara que é mais ou menos 2 mil e pouco atendimento. Mas se você for pegar a Redis, é menor do que isso, por essa explicação que eu dei dessa questão. Fora isso, aqui está a planilha de quantitativo. Então, eu consigo ter também lá separado a faixa etária da minha vítima. Curiosamente, em 2019, eu defendi a minha tese de mestrado, então eu acabei fazendo uma pesquisa na própria delegacia. e o meu comparativo foi a base de Redis com essa planilha daí, para ver se era igual, como que era a diferença. E a gente viu que o perfil era um pouquinho diferente do que era a realidade que aparecia na delegacia do município. Então, faixa etária era diferente, aparecia que eram mulheres na idade ativa de 20 a 39 anos, mulheres com instrução, escolaridade, a maioria ensino médio, o que foge das pesquisas nacionais que falam que essa mulher não tem instrução e ela tem, a mulher de contagem. Então, o perfil disso, quem que é o vínculo que ela tem com esse agressor, marido, ex-marido, se ele tinha uso de droga, essas questões. Então, já eram perguntas que a gente já até fazia no formulário, antes do formulário de avaliação de risco, que aí entra como obrigatório no ano passado e a gente faz agora no RETS, mas aí a gente tem nessa planilha. E aí, pode passar mais uma, por favor? Aí a gente desenhou o fluxo, então, do atendimento. Como que é que funciona, então, lá com a gente? A mulher chega na recepção e ela manifesta o que ela quer. Aí eu vim para um acolhimento ou uma orientação. Então, ela passa nesse primeiro atendimento, ou eu ou a Roberta, que é a psicóloga, a gente faz esse acolhimento, às vezes faz até junto, dependendo da demanda, e aí cada caso é uma situação. E aí ela conta, e assim que ela termina de narrar os fatos para a gente, a gente já faz o registro, porque não justificaria ela repetir toda a situação, seria uma revitimização. Então, ela terminou de me contar, estamos naquele processo de acolhimento, de ela conseguir expressar o que ela está falando, então, não justificaria a gente falar assim, acabou agora, agora vai lá no colega que ele vai transcrever o seu reto. Não, isso ainda é o processo de atendimento, que aí eu vou fazer mais perguntas e vamos construindo isso. Depois é feita a oitiva? Isso. Oi? Depois é feita a oitiva? A oitiva é feita num segundo momento, só que hoje a gente tem... Porque lá a gente faz junto também com esse objetivo. A mesma, no caso, a guarda municipal que conversa primeiramente com a vítima, já registra a ocorrência e preenche termos de declarações para ela não ter que contar de novo. Nesse primeiro momento, a gente teve uma mudança na pandemia que foi o seguinte, a juíza começou a deferir as medidas protetivas só com base no REDS. Então, a gente passou a fazer um REDS que a gente já sabe o que a juíza... Aí você faz bem detalhado, então. Isso, e a gente já sabe o que é importante para ela, coisas que às vezes não diz respeito propriamente à ameaça que ela recebeu, mas as condições desse casal, onde moram, se essa casa é própria ou não. Então, a gente já coloca essas informações para a juíza e aí já coleta os termos ali. Então, a gente encaminha para a escrivã só para ela fazer o processo de delegada, instaura, e a parte administrativa. E no outro momento, essa mulher é intimada posteriormente para ser ouvida. Então, a gente faz esse acolhimento, eu e a Roberta, se for alguma agressão física, a gente direciona para a IML, hospital e tal, senão a gente já passa para o passo número dois, que é essa questão de pedir a medida e encaminhar a documentação para a delegada. Fora isso, tem mapeado a rede, que aí a gente vai fazer encaminhamento para os serviços, conselho tutelar, CRAS, CREAS, maternidade, se for no caso da agressão, PVD, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e tal. Então, todos esses serviços a gente faz o encaminhamento. E aí a gente tem um fluxo também diferente, que é o de baixo, nos casos da violência sexual, que aí a gente tem um ponto que é um pouco diferente. A Roberta, que está aqui, e ela deve falar daqui a pouquinho, ela é especialista também na escuta especializada, que agora a polícia introjetou esse ano, tivemos um curso agora, mês passado, mas a Roberta, desde que ela chegou, ela já fazia isso. O que é isso? Criança, no nosso caso, que é bem afunilado, que é vítima de algum crime sexual menina, a gente fazia o boletim de ocorrência e, num segundo momento, a escuta dela era feita por uma profissional do IML, porque a gente não segue o modelo de oitiva, depoimento. Como que é que isso aconteceu? De que jeito? Você não vai perguntar dessa forma. Tem todo um modelo que você tem que seguir com uma abordagem e tal. E a Roberta já tinha essa especialização quando ela chegou, então a gente já fazia isso. Então a gente tem esse recorte. ela divide os atendimentos comigo, mas eu fico a maior parte desse primeiro acolhimento, porque três vezes na semana os estupros ela faz a escuta dentro do modelo já de escuta especializada que é definido, entendeu? Então por isso que tem um campinho lá na estatística, quando eu coloco assim, número de oitivas e de oitiva de representante legal. Isso é especificamente que a Roberta fez, não é a oitiva de cartório, entendeu? que a gente tem. E é basicamente isso, sabe? Que a gente tem feito lá. Torço para que tenham mais assistentes sociais e psicólogos nas delegacias, para que a gente possa discutir isso aí, repensar o serviço e tudo mais, o tempo todo e tentar prestar o que a gente sempre faz, que é prestar serviço público de qualidade. É para isso que a gente exige. Muito bem, Felipe. Servidor da Polícia Civil. Ele é analista. Assistente social. Pegou ele? Gente, ela está perguntando, é porque ela está fazendo o relatório, todas as falas aqui são registradas para a gente poder depois ter como fazer um documento. Agora vamos passar aqui para a Roberta, que é psicóloga, trabalha também na Deante Contagem. E aí pode também compartilhar conosco a sua experiência, para que você aprofundai. Oi, gente. Boa tarde a todas e todos também. Eu sou a Roberta, sou investigadora de polícia, tenho formação em psicologia, tenho uma pós, investigação criminal e psicologia forense. minha primeira lotação foi em Peçanha e lá eu já começava com um depoimento especial. Então, eu tive essa oportunidade de aprender mais a respeito. E aí eu conseguia vir para a Contagem, por remoção, e vir para a Delegacia da Mulher aqui de Contagem. E, no caso, quando eu cheguei, foi no final de 2016, o Felipe já estava lá, e assim compomos ali a equipe de acolhimento da Deão, de Contagem. E, no caso, além de estar com acolhimento, assim como o Felipe falou, eu também faço a escuta especializada das crianças e adolescentes, no caso, eu pego até os 13 anos. E o produto da minha escuta especializada é um relatório que vai auxiliar as autoridades na apuração do fato criminal. Então, a escuta especializada, no caso, a Nadeã, a gente teve essa capacitação agora, recentemente, pela Polícia Civil, só que isso já era uma coisa que a gente já fazia antes, assim como o Felipe falou. A gente faz os encaminhamentos, o primeiro contato que se tem é apenas com o responsável legal mesmo, ali para poder relatar, fazer o boletim de ocorrência, não tem o contato com a criança inicial, para não haver a revitimização mesmo. E é feito o encaminhamento para a IML, se necessário, solicitação de medida protetiva se for caso de violência doméstica também, que, infelizmente, na maioria dos casos. Enfim, e posteriormente, feito a escuta especializada com esse produto final, que é o relatório. Bom, e no caso, sim, assim como o Felipe falou, acrescentando um pouco mais, a senhora Diamantina, no caso, a gente tem uma recepção, Felipe, onde faz uma triagem, só que não é feito lá. E ela, primeiro, vê o que se trata de um fato criminal, como que vai ser. E quando é flagrante, você atende? Aí é plantão. Só expediente. Só expediente. E aí, então, as escutas são agendadas. São agendadas. É demanda espontânea, não? Não. É porque no interior, a gente tem muita demanda espontânea, e principalmente de gente que vem de zona rural. Sim. Então, é muito difícil para a gente. A mãe já vem, já traz a criança, já narra o fato. Então, é muito difícil eu dizer, nesse modelo de atendimento, olha, volta com ela quinta-feira. Sim, sim, eu entendo. Por isso que, no momento ali, há revelação, o contexto de revelação daquela criança, às vezes, em casa, ou na escola, enfim. Ou até a atuação do conselho tutelar, que a criança ali já falou alguma coisa de forma espontânea, então, a gente junta relatório. Mas, para o atendimento, para a feitura do boletim de ocorrência, a criança não entra. A adolescente não entra. Ela fica lá fora, vai aguardar. Se tiver, junto. Mas as orientações que a gente tem para o conselho tutelar, inclusive, é de não encaminhar a criança nem adolescente. Primeiramente, só o responsável legal. E agora, a gente está acordando junto ao conselho, somos próximos, a gente teve uma reunião recente de que, se for uma demanda do conselho, apenas o conselho enviar relatório, não enviar nem o responsável legal. No meu entendimento, o pai, a mãe, aqueles responsáveis legais ali que estão com essa criança são tão vítimas, são vítimas colaterais. Vamos colocar. Então, assim, há uma revitimização dessa família que está abalada naquele momento. E aí, no caso do flagrante, quem vai conduzir a delegacia de plantão? De plantão. Aí lá não vai ser feito desse modo, não é? Nesse modo. Aí, quando o inquérito vem para a gente dar condução na investigação, se a doutora entender que tem que ouvir mais alguma questão ou tal, aí é feito com a Roberta, ela conduz. Isso. E, no caso das mulheres, assim, complementando um pouco do que o Felipe falou, a gente vive, quem trabalha em delegacia da mulher, não é, meninas? A gente sabe quanto que o ciclo de violência é vivo e ele é real. E, muitas vezes, essas mulheres ficam com vergonha de voltar, de serem julgadas porque retomaram o relacionamento anterior, porque pediram medida protetiva, estão tentando pedir a medida protetiva pela segunda vez ou terceira vez. Então, a gente tem trabalhado a isso, o acolhimento, não só nós dois, até a equipe que está lá também, nossos colegas investigadores, escrivães também. A gente fez uma capacitação recente também, que é fornecida pela Polícia Civil, de capacitar seus servidores, de forma geral, não só quem trabalha em DEAM. Então, nossos colegas também trabalham com isso, a gente está sempre em diálogo a respeito disso, para saber como acolher essa mulher. E é isso. Muito obrigada, viu, gente, pelo convite. Roberta, nós agradecemos. Nós vamos ter mais algumas perguntinhas aqui, eu sei que vocês estão com o horário um pouco apertado, mas só um minutinho. A Jussiara, ela, que é do município de Uberaba, levantou a mão, Jussiara, você gostaria de responder as primeiras perguntas? Jussiara nos acompanha virtualmente. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Muito obrigada pelo convite, estou aqui participando como gerente do Centro Integrado da Mulher, uma unidade do município de Uberaba, pertence à Secretaria de Desenvolvimento Social, e nós estamos no mesmo prédio da Polícia Civil em Uberaba, portanto, é o SIM, Centro Integrado da Mulher. No Centro Integrado da Mulher tem a ADEAN, a Delegacia de Orientação e Proteção à Família, o Centro de Referência da Mulher e a Coordenadoria de Políticas Públicas. E vou responder de forma bem ampla, porque o trabalho que o município, que a equipe do município executa, é acolhendo as mulheres, orientando, né, e encaminhando para os diversos serviços da rede. É um atendimento, é feito por duas profissionais, é uma equipe de psicóloga e assistente social. O nosso atendimento é de portas abertas, ele não é agendado. Essa mulher, a qualquer momento que ela chegar no horário comercial e nos dias úteis, ela passa pelo atendimento e ali, de acordo com o que ela trouxer, né, porque nós sabemos que a violência doméstica, ela é bem ampla, bem complexa e traz vários vieses, né, de acordo com o relato dessa mulher, é que nós sabemos se ela vai para a delegacia, se ela vai para a defensoria pública e ou se ela vai para outros órgãos do município. A rede aqui em Uberaba, ela está bem completa, é, nós criamos há algum tempo um fluxograma que tem funcionado bem e isso facilita o nosso trabalho. Trabalhamos com várias campanhas no decorrer do ano e, como a colega bem colocou aí, muitas mulheres passam mais de uma vez pelo serviço, né, não tem como a gente impedir que ela volte uma, duas, três, quantas vezes ela precisar, o centro de referência faz uma média de 100, 110, 120 atendimentos por mês, mas os números são diferentes dos números da delegacia, pois muitas mulheres passam pelo centro de referência e não querem passar na delegacia, né, é aquela história que está só querendo uma informação, não está preparada naquele momento, ainda não se viu em situação de violência, mas ela pode retornar ou não. E muitas mulheres também chegam no atendimento, na DEAN, que é do nosso lado, né, no mesmo prédio, e não querem passar pelo atendimento psicossocial. E isso nós respeitamos o querer dessa mulher. Então, é assim que é feito o trabalho aqui em Uberaba e até agora, até o mês de maio, né, que nós fechamos a planilha no finalzinho de maio, nós já atendemos uma média de 510, 515 mulheres. Eu falo que eu ainda acho o número assim um pouco alto, mas a gente sabe que o número pode ser maior do que esse, porque há muita subnotificação ainda. De qualquer forma, estamos atentas, né, somos servidores públicos, estamos aqui para servir. Por enquanto, muito obrigada, eu vou continuar participando com vocês. O Jussiara, você é servidora da Prefeitura Municipal ou você é servidora da Polícia? Microfone. É preciso habilitar, Jussiara. Aí. Deu certo. Eu sou servidora do município. Do município. Ok. Obrigada, viu? Obrigada. Agora eu passo aqui para a Jéssica, para responder para a gente, Jéssica. Números de atendimentos realizados pela DEAM, os quantitativos relativos à triagem, acolhimento, encaminhamentos, se esse número reflete o total de mulheres atendidas, se há algum tipo de acompanhamento ou mais de um acompanhamento de atendimento a essa mulher e descrever como é que são realizados os atendimentos na nossa unidade. Boa tarde a todos, a todas. Obrigada pelo convite. acho que é muito importante a gente ter essa discussão para a gente enriquecer e agregar situações mesmo, apesar de que, assim, a verdade que eu vou confessar que eu fiquei até um pouco constrangida perto da estrutura de contagem, porque a nossa estrutura em Nova Lima está, infelizmente, está mais próxima da doutora Kyria do que de contagem. A nossa estrutura lá é muito carente, sabe? A gente vai tentando fazer com o que dá, porque, no momento, a gente tem lá três investigadores de polícia, uma escrivã de carreira, a gente tem uma escrivã que é cedida pela prefeitura e dois estagiários de direito. No momento, a gente não tem ninguém para fazer o atendimento específico no Redes mesmo, esse primeiro acolhimento, então, quem faz são os investigadores mesmo que fazem, e a gente tenta fazer da melhor forma possível, com o maior cuidado possível, de forma de evitar a reivitimização e também fazer os encaminhamentos necessários. A gente não conta com nenhum atendimento multidisciplinar, infelizmente, nesse momento, e o que a gente consegue contar muito hoje é com o apoio do município mesmo, porque não tem como, a gente precisa desse apoio, a gente tem muito contato com o Centro de Referência das Mulheres, tem também, em Nova Lima, tem a PPVD, a Patrulha da Polícia Militar, e aí a gente consegue fazer esses encaminhamentos através disso. Nós temos alguns planejamentos, porque, na verdade, eu assumi a delegacia tem pouco menos de um ano, então, na verdade, a gente está fazendo uma reestruturação mesmo da delegacia para poder colocar os novos planos em prática. E aí a gente tem planejamento, junto com a parceria mesmo do município, de colocar mesmo estagiários, inicialmente estagiários de psicologia para fazer esse atendimento inicial, para poder fazer esse acolhimento da mulher, e também foi até feito um projeto de lei da prefeitura mesmo para iniciar um acompanhamento psicossocial mesmo dentro da Câmara, dos vereadores mesmo, para poder fazer essa primeira demanda para poder ser encaminhado também para a delegacia. Hoje a gente faz, em média, cerca de 5 a 10 medidas protetivas por semana, mais ou menos, na delegacia. Varia um pouco, porque tem algumas semanas que aumentam, outras diminuem, mas, em média, é isso. Fora horário comercial. Nós trabalhamos lá só em horário comercial. Hoje a gente não trabalha com flagrante, todos os flagrantes, até mesmo durante o dia, vai para a central de flagrantes, que é aqui em Belo Horizonte. Então, a gente só recebe mesmo as vítimas que vão querendo representar e querendo também as medidas protetivas no horário comercial. A gente vê muito que, aqui, pelo menos no município de Nova Lima, as vítimas preferem receber o atendimento na delegacia de mulheres. A gente vê que as vítimas deixam de pedir a medida protetiva mesmo no plantão, tanto que segunda-feira geralmente é o nosso dia mais tumultuado, porque tem uma demanda reprimida toda do final de semana. Então, a gente percebe que eu acho que, não sei, talvez é pela sensação de ser uma especializada mesmo, de um acolhimento ser melhor do que em um plantão. Então, a gente vê que essa demanda é muito maior. Então, é cerca disso mesmo. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Os encaminhamentos posteriores e se existe algum protocolo. Não, no momento ainda não temos protocolo, a gente está fazendo o possível dentro do nosso efetivo. A Adena de Nova Lima funciona desde quando? 2013. 2013? É. E a de Diamantina, que, Iria? A de Diamantina funciona desde a cidade da Adena. Ah, está. 2019 tem isso, mas para outros atendimentos. E aí, ela passa a partir de 2016 a atender só violência doméstica do município e distrito, violência sexual. E até ia perguntar para vocês das outras deãs, porque lá nós acumulamos um atendimento, que eu entendo que também faz parte desse atendimento vulnerável, que é o atendimento da população LGBTQI+, hoje, na situação de racismo. Então, a gente também faz esse atendimento lá. Em Nova Lima, nós também fazemos isso, também. Em Nova Lima também, em contagem. Então, se for mulher, mulher. Só for mulher. Trans. Mulher, trans. Em Nova Lima, a gente acumula algumas atribuições. Além dessa questão da mulher, tem os crimes sexuais, tem as questões também de preconceito, os crimes de preconceito, e também tem os crimes de idosos também em contexto de violência doméstica. Então, é mais ampliado. Homem também, então? Sim, quando é violência doméstica, idoso. Idoso não. Também. É importante, já que a delegada tocou nesse assunto, infelizmente, esse público não acessa a delegacia. Então, assim, por mais que a gente fala que a gente não atenda, mas toda demanda que chega e que a gente sabe que é complexa, a primeira coisa que a gente faz é ir no gabinete da delegada e discutir. Sabe? Então, assim, não apareceu para a gente nesse tempo todo também que eu estou em delegacia. Nunca atendi. 2006. Mas, tal vez, divulgar e começar a dizer eles vão, assim, é difícil procurar, que esse público procure a delegacia, procure a polícia, por questões históricas de preconceito e discriminação, mas é mais fácil que eles procurem uma delegacia especializada de atendimento à mulher do que uma delegacia comum. Eu queria falar só em relação aos encaminhamentos, Ana, e até vendo aqui essa estrutura da delegacia de contagem, isso faria grande diferença para vocês. Nós temos um projeto em Diamantina para o qual a gente ainda procura apoio, hoje eu procuro da universidade, que é um fluxo de encaminhamento feito online. A gente criou lá em 2018, até apresentamos no Senado esse projeto e hoje foi expandido, que era um site que a gente tinha um banco de dados de medidas protetivas de urgência. Hoje a gente já conseguiu expandir isso para o Estado todo, então aí o nosso site perdeu um pouco o sentido. E a gente quer transformar esse site num fluxo de encaminhamento online. Como seria? Essas folhas que o Felipe mostrou, que a gente preenche, que todos os órgãos preenchem, a gente faria isso num modelo online. E aí, por exemplo, eu fiz um atendimento hoje na ADAN de um caso de violência sexual. Eu encaminho isso para o CREAS online, o CREAS consegue ver se o Conselho Tutelar já foi acionado, se a Polícia Militar foi acionada, se foi só a Polícia Civil, se já passou pelo hospital. Porque o que acontece muito na situação de violência doméstica, ainda mais na situação de violência sexual? O indivíduo se perde no meio da rede. E aí, vocês me falaram que fazem isso através de um grupo de WhatsApp. A gente faz isso através dessas folhas ou mesmo ligando no órgão. Mas o indivíduo ainda se perde. Então, essa ideia lá, a gente está buscando apoio hoje da Universidade, do curso de sistemas de informação para implantar. Mas, caso vocês tenham um apoio para isso lá, ia fazer muita diferença para vocês. Com certeza. a gente usa o WhatsApp e os casos que não dá para esperar o WhatsApp, aí a gente liga também. E acorda, e agenda, e vê alguma forma. Mas, repare que, se você não demandar, você não sabe. Com o site, você entraria lá, claro, acessível através de senha, e você veria, olha, o CREAS já foi informado, o Conselho Tutelar já foi informado, os relatórios poderiam ser encaminhados assim, em um sistema de fluxo mesmo, imediato. Muito bom. Eu vou passar agora para a representante aqui do município de Itaiobeiras, a Carla Patrícia, para ela poder compartilhar conosco como está a situação lá na DEAM. Carla, só antes de você iniciar, desde quando nós temos o funcionamento da DEAM em Itaiobeiras? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como eu expliquei, assim que vocês entraram em contato com a gente, eu informei que aqui não tem DEAM. Nós não temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, apesar da gente fazer um trabalho voltado, né, para a proteção dos direitos das mulheres. Aqui a gente trabalha em rede, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Judiciário. Nós temos uma rede de proteção. e em alguns casos a gente faz alguns estudos específicos para saber o que deve ser feito para garantir a proteção daquela mulher vítima de violência doméstica. Aqui, como nós não temos uma delegacia especializada ainda, infelizmente, nós estamos a quase 800 quilômetros da capital, infelizmente, a nossa estrutura aqui é mais precária, nós temos poucos investigadores, apenas um escrivã de carreira e eu atuo de forma ativa na proteção das vítimas de violência doméstica, junto à rede de proteção. A gente faz várias palestras em escolas, a juíza daqui até propôs da gente fazer palestra para o agressor, só que a dificuldade seria em o agressor participar dessas palestras. O atendimento aqui na delegacia é feito da forma mais humanizada possível, apesar de estarmos no interior. Os investigadores é que fazem a triagem, logo quando chega alguma vítima de violência doméstica, nós temos três investigadoras, mulheres, que fazem a triagem com relação às vítimas, o delegado já despacha e é encaminhado para o cartório a vítima para a oitiva e a medida protetiva ela é realizada, o pedido da medida protetiva é realizado no mesmo dia e a gente tenta assegurar os direitos das vítimas de violência doméstica da melhor forma possível, evitando a revitimização. Nós estamos aqui com o projeto de criar uma sala especializada de atendimento à mulher, o que atualmente não é feito. Quando tem alguma vítima, algum caso especial, o CREAS entra em contato conosco e a gente vai até a salinha, lá no CREAS tem uma sala especializada para a gente fazer um atendimento mais humanizado, onde tem psicólogo também para fazer o acompanhamento e toda uma equipe multidisciplinar que nos ajuda no acolhimento da vítima, atirar os pertences da vítima de casa, se for o caso, em fazer um acolhimento em um local adequado onde o autor não tem acesso. Então, esse é o procedimento, o trabalho feito aqui em Itaiobeiras. Aqui em Itaiobeiras, a média estão de 15 pedidos de medida protetiva por mês. em relação a capital é um número bem menor, mas para a nossa região aqui a questão da violência doméstica é algo que a gente precisa combater, sim, a gente precisa trabalhar de forma preventiva e é por isso que a gente faz esse trabalho junto à rede de proteção nas escolas, nas reuniões que tem com o pessoal da prefeitura, assistência social, saúde. É um trabalho em conjunto para tentar garantir os direitos das vítimas de violência doméstica. Tem outra coisa também, os nossos servidores todos fizeram curso ministrado pela Polícia Civil para que a gente possa realizar esse atendimento de forma mais humanizada. Certo, Carla, muito obrigada. Agora eu quero indagar aqui a Jaqueline e a Juliana, que são também do município de Nova Lima, se vocês gostariam de completar as informações trazidas aqui pela doutora Jéssica. Acrescentando, a doutora Jéssica acho que nos informou que nós atendemos além do município de Nova Lima, município de Raposos e Rio Acima. Então, muita demanda espontânea e as pessoas que vêm dessa região também precisam ser atendidas no mesmo dia. Porque a gente tem esse cuidado, são pessoas que moram longe, de baixa renda e muitas vezes não têm acesso a transporte mesmo. Então, elas são acolhidas, são ouvidas no mesmo dia e os pedidos de medida protetiva, nós analisamos esses casos dependendo do lugar que a pessoa vive. Então, a gente tem um número grande de demandas espontâneas diárias que precisam ser acolhidas dessas pessoas que moram nos municípios de Raposos e Rio Acima. Ótimo. Mais algum complemento sobre Nova Lima? Não? Ok. Sobre essa questão do agendamento, é só para a gente especificar que a gente agenda só quando é escuta especializada. A violência doméstica é de demanda espontânea, mas a gente acabou criando também uma agenda para ela, mas não é uma agenda para burocratizar. A gente reparou que tem alguns casos de algumas mulheres que tem a demanda assim, eu preciso ser atendida naquele dia e tal hora e não é hoje, eu quero ser quarta-feira que é o dia que eu tenho uma folga, por exemplo. Então, a gente criou essa agenda e isso de forma que para a pessoa que liga e consegue, quer agendar e entende que a demanda dela é necessária para isso, então a gente garante o horário dela naquele dia. Mas, fora isso, as demandas vão chegando e a gente vai, porque a gente sabe que o nosso público é difícil, mesmo morando longe de passagem, oportunidade, às vezes vai achar que é difícil chegar na delegacia e não vai voltar. E só complementando, no caso, é pedido no acolhimento mesmo, já é pedido a medida protetiva, nos casos que são agendados que eu digo da escuta especializada, é feito o pedido da medida protetiva se for caso de violência doméstica, é feito o encaminhamento para o conselho tutelar, é feito o encaminhamento para a maternidade, ou IML, enfim, no caso maternidade, porque a gente está com a cadeia de custódia lá já. Mas é só a escuta mesmo da criança a fins de ouvi-la, só nesse ponto mesmo. que a gente está com a cadeia de custódia lá atrás? Não. Não. Isso foi algo difícil, mas a gente está com a cadeia de custódia. Olha que bacana. Doutora, eu queria, eu vou fazer mais alguma pergunta e depois a senhora inclui essa informação, compartilhamento também de novidades no atendimento. Só acrescentando que a gente também, em questão da escuta especializada, a gente ainda não tem, porque não tem o profissional para isso, a gente tem tentado sempre encaminhar a vítima para Belo Horizonte para fazer avaliação psicológica, para evitar realmente essa revitimização. Principalmente quando é criança, a gente não escuta na delegacia, também não precisa nem encaminhar a criança para fazer mesmo o boletim de ocorrência, geralmente a gente só escuta o representante legal mesmo, e aí a gente, a representante já sai com a guia lá, a gente faz o agendamento, entra em contato com a representante e aí ela faz essa escuta lá, porque foi a forma que a gente achou melhor das crianças, ser atendidas por profissional. No caso também, quando é violência psicológica, também a gente opta por fazer também, apesar de a gente saber que não tem necessidade de ter essa prova, mas eu acho que é uma coisa mais para reforçar essa questão do dano psicológico sofrido pela mulher. Eu acho, gente, muito importante. E a gente também tem tentado fazer na delegacia uma busca ativa das vítimas, porque a gente sabe que as vítimas às vezes fazem o boletim de ocorrência, tem as questões do boletim agora virtual, que às vezes a vítima faz e não procura a delegacia, a gente entra em contato por telefone, pelo WhatsApp, a gente tenta entender o que ela quer, porque às vezes a vítima, na hora do calor, ela faz o boletim de ocorrência e depois ela não sabe o que ela tem que fazer, se ela tem que ir na delegacia para dar o prosseguimento, às vezes ela realmente nem quer dar o prosseguimento, ela só quer fazer aquele boletim de ocorrência. Então, a gente tenta fazer essa busca ativa, faz essa questão também do agendamento, porque às vezes a mulher trabalha, ela não tem condição de ir lá em qualquer momento, a gente agenda para ela vir no melhor momento dela, para a gente tentar encaixar também a possibilidade para não cercear ela, dessa possibilidade de ela fazer esses pedidos. Muito bom. Olha, agora eu vou fazer perguntas e todas as delegacias aqui vão responder, vou começar de lá para cá, Felipe. Praticamente todos vocês já falaram sobre a composição da equipe, sobre o quantitativo de delegados, escrivãs, investigadores. Agora, desse quantitativo, quantas são mulheres lá em contagem? Vou perguntar para todas. quem tem muito servidor demora, não é, Kíria? Dayana? Vocês vão contando aí, eu vou passar para... Sete ou oito mulheres, Cláudia. Sete ou oito mulheres. Na verdade, é importante a gente ressaltar que parece que a gente tem muito servidor, mas não tem, gente. 22, calcula. Eu coloquei a quantidade lá da estimativa de 670 mil habitantes para 28 para duas matérias. Pensa isso dividido por ordem de serviço, por intimação, por 150 atendimentos mais ou menos mensais, sem medidas protetivas. Então, isso não é nada. Sim, é verdade. É preciso registrar aqui. Embora eu tenha feito aqui um registro, que eles têm muitos servidores, proporcionalmente ao número de habitantes, de atendimentos, é um número insuficiente. Eu sei bem disso, até porque eu estive em visita técnica lá na DEAN. 4 é o plantão patrimonial. Então, na verdade, a gente computa eles, mas são do plantão patrimonial que vai cuidar da delegacia no horário noturno. E duas são servidoras dos serviços gerais que são cedidos. Então, 6 servidores já tiram dessa conta, sabe? Entendo. Então, vamos lá. Para fins de registro, são 22 servidores e desses 22, 8 mulheres. Doutora Kiri, lá na DEAN de Diamantina. Na DEAN de Diamantina, nós temos de 7 servidores, 2 apenas são homens. Lembrando da legislação de 2018, não é, Ana, que fala que prioritariamente mulheres têm que ser atendidas por mulheres. Então, nós temos hoje 2 investigadores homens, todo o restante da equipe são mulheres. 6, 6 mulheres. 8. Doutora Jéssica, em Nova Lima. Em Nova Lima, todos são mulheres, todos os servidores são mulheres, nós só temos apenas um investigador, que é homem. O resto, todo mundo da legislação. São 5 servidores da polícia civil e tem mais 2 cedidos da prefeitura. E os estagiários também são mulheres, porque também elas fazem alguns atendimentos, as oitivas, também elas são mulheres. Sim. Carla, do grupo hoje aí da polícia civil disponível nesse atendimento, quantas são mulheres? São 3 mulheres. Ao todo são? 3 mulheres. E quantos servidores ao todo? São 15 investigadores e 3 mulheres, 3 investigadoras e 1 escrivão. Só que nós contamos com o pessoal da prefeitura, que no interior a gente tem muito isso, de convênio. Então, nós temos uma psicóloga que nos ajuda no atendimento, que ela é cedida pelo município aqui da região. Então, são 5 mulheres. Ok. Júciara, aí em Uberaba, no centro de atendimento, quantas pessoas atendendo e quantas são mulheres? São 10 servidores, só 2 homens. Ok. Restante é toda mulher. Certinho. Outra pergunta, agora vou começar por Nova Lima. Quais os cargos de servidores administrativos existem na DEAM? E aí, esclarecer para a gente se são analistas, técnicos, auxiliares e quantas desses são mulheres, especificamente desses. Não temos cargos administrativos. Não tem? Doutora Kylian? Administrativo da Polícia Civil, nós não temos nenhum. A gente tem uma guarda municipal cedida pela prefeitura. Ok. Contagem? Eu, Felipe, analista da Polícia Civil, barra Serviço Social. E a gente tem o Paulo Vitor, que ele é técnico assistente, aí ele fica no protocolo e assessorando a delegada. Então, são dois. Ok. Carla? Aqui em Itaiobeiros, nós temos um técnico da Polícia Civil, mas ele não atua junto à rede de proteção. Então, nós temos uma servidora que é cedida pelo município, que é psicóloga, que atua junto à rede de proteção. Certo. Próxima pergunta. Na DEAM, há uma sala especial, separada, específica para atendimento e acolhimento das mulheres? Como é que é lá, doutora Kylian? Não, a gente é mantina, não. Cada escrivã tem sua sala, então, se ela vai realizar uma oitiva, ela realiza na sua sala, sigilosa, fechada. Eu tenho a minha, os investigadores atuam em sala em conjunto e a Guarda Municipal não tem uma sala só para ela, ela faz o atendimento na portaria, ela também atende a portaria. Certo. E em Nova Lima? Também não temos, não. O nosso problema maior hoje, lá em Nova Lima, que é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar, é a acessibilidade. A delegacia tem uma acessibilidade um pouco defasada, porque é uma casa de dois andares, e aí, quando a pessoa tem algum problema, alguma deficiência, alguma necessidade especial, a gente tem que descer com esse atendimento e a gente vai tentando adaptar. E a gente faz o atendimento na parte de baixo, porque os cartórios, onde são feitas as oitivas, são todas na parte de cima. Então, esse é o nosso problema. Mas o ambiente específico, a sala de escuta mesmo, a gente não tem, não. Não. Em contagem? A gente tem sala específica para acolhimento, a gente divide a sala e a Roberta com dois espaços. Cada cartório tem sua sala, cada delegado tem sua sala. Hoje, a gente também tem o problema da acessibilidade, que é uma questão um pouco complexa, mas que também é fácil de resolver, porque a gente tem um espaço, nossa casa é de três andares, então, a gente tem um espaço já que a engenharia da polícia projetou uma sala, mas, por falta de divisória, ainda não construiu essa sala ali, que aí serviria tanto para a acessibilidade, para qualquer servidor desceria para atender, se é uma questão de cartório, seria uma sala coringa, vamos colocar assim, e para a Roberta fazer as escutas também lá, porque hoje ela faz um anexo que tem na sala da doutora. Ela faz lá em cima, entendeu? Mas a gente tem sala de acolhimento. Não está adequadinha assim como deveria, mas tem a sala separada. Que a gente divide, aí acaba que uma vítima está de um lado, está vítima do outro, então, mas tem. Entendo. Vocês poderiam dizer que na DEAN, em que atuam, é assegurado o atendimento-acolhimento, é assegurado que o atendimento-acolhimento seja prestado por um profissional mulher? Se vocês podem assegurar que o atendimento e acolhimento prestado é sempre feito por mulher? Pergunta capriciosa. Justamente. O que acontece? Pode falar, gente? A gente respeita a escolha da mulher. Já aconteceu na nossa delegacia, não é, Felipe? Eu tive seis casos computados nesse tempo todo de delegacia. Tive seis casos. Que a mulher chegou lá na delegacia e falou assim, eu não aceito ser atendida por um homem. E foi garantido isso a ela, sabe? Isso mesmo antes da Roberta chegar. Se a Roberta não existia, hoje é fácil porque ela está lá, então a Roberta faz o acolhimento. Mas antes era uma outra investigadora que a gente acionava, só um momento, é seu direito sem contra-argumentar, tipo, é direito da senhora não ser ouvida. O que a gente precisa ter o cuidado, às vezes, quando a gente fala de delegacia de mulher, preferencialmente por mulher, não é defendendo bandeira, sabe, gente? Realidade. A gente tem que separar algumas questões, que é, a gente enxerga a delegacia de mulheres muito como acolhimento, como se ela funcionasse só com aquele trabalho ali. Mulher chegou, chorou, acolhi e trabalhei. E, na verdade, ali só é o começo, a gente sabe, de todo um trabalho que vem por detrás e que não dá para fazer só com mulher. Sabe? A parte operacional toda, se a gente faz, e aí, assim, não é uma questão machista ou feminista, mas a gente sabe que, fazendo uma intimação, as investigadoras podem falar melhor do que isso, mas, subir num beco para fazer uma prisão ou uma intimação ou num lugar de riscos, as chances de você reagir quando são duas investigadoras é muito maior do que quando são dois investigadores homens. Sabe que vive isso. Inclusive. Precisa se assegurar isso, sabe? A gente precisa pensar o seguinte, tem que ter preferencialmente mulheres, mas mais do que preferencialmente servidores capacitados, sabe, para isso. Tem que ter servidor capacitado com toda... E a nossa instituição, ela tem trazido isso com as capacitações que têm acontecido cada vez mais. Então, servidores assim, mas não dá para pensar numa delegacia 100% feita de mulheres. Ok. Nova Lima? Nós concordamos totalmente mesmo com essa fala, porque a gente sente falta, assim, da questão... Porque há uma disparidade de força mesmo, questão física mesmo, que não tem como. E a gente sabe que tem essa necessidade. Então, lá em Nova Lima, a grande parte dos atendimentos mesmo, ele é feito por mulheres, até porque a gente tem a maioria de mulheres ali mesmo. Mas o nosso investigador, ele é essencial. A gente fala assim, ele é muito importante mesmo, o trabalho da delegacia mesmo. A gente vê nas intimações, porque quando a gente vê, por exemplo, para a apuração das DDUs, das denúncias anônimas, também é muito importante ter um investigador. Realmente, eu acredito que até as investigadoras também se sintam mais seguras com isso. Exatamente. Tem o acompanhamento para a retirada, das pertences da vítima. Prisão e retirada de pertences. Busca e apreensão. Busca e apreensão. Com certeza. Isso faz parte, inclusive, do machismo estrutural mesmo, achar que mulher é fraca e é fácil ir para cima e desarmar, ou, enfim, fazer qualquer coisa. Então, é importante, sim, a presença de um investigador. Doutora, esse atendimento inicial lá é sempre feito por mulheres. Então, assim, a gente tem dois investigadores lá, devidamente capacitados, mas que trabalham mais na questão investigativa, como foi dito aqui, para intimação, para cumprimento de mandato. mas o atendimento inicial barra acolhimento é feito por mulheres. Certo. Há alguma diretriz ou protocolo para efetivação de convênios com órgãos, entidades municipais, universidades, por exemplo? Tem alguma definição oficial desses convênios? Olha, a gente tem, na Diamantina, não estou dizendo no Estado inteiro, por exemplo, no Estado, a gente tem o convênio comum de estágio, assinado com a UENG, por exemplo, que é o que permite que eu tenha hoje três estagiários lá. Agora, em Diamantina, a gente tem dois projetos com a Universidade Federal dos Vales do Jequichão e Mucuri. um foi o que gerou o sistema PENHA, que é o que eu disse aqui, um banco de dados de medidas protetivas, e o outro é concurso de humanidades, que a gente já realizou não apenas na parte de arte, teatros e outros tipos de linguagem para tentar informar sobre a violência contra a mulher, como também recebemos estagiários que verificam como está sendo prestada a política pública, qual o acesso, quantidade de pessoas envolvidas. Então, lá a gente tem, junto com a Universidade, projetos de estagiários. de extensão. Ótimo. Carla, em Itaiobeiras, há alguma diretriz, algum protocolo para efetivação de convênios? E você tem uma rede mais integrada, não é? Está oficializado ou é só na boa parceria? Infelizmente, por enquanto, é só na boa parceria. Nós estamos no interior de Minas, né? E agora, graças a Deus, nós temos uma faculdade de direito que inaugurou, abriu as portas agora, no mês de junho. Então, possivelmente, a gente já entrou em contato com a faculdade, possivelmente, logo, logo, nós vamos ter estagiários aqui. Mas, até o momento, é só parceria mesmo das prefeituras. Servidores cedidos. Ok, Carla. Em contagem. Funciona mais na parceria, mas a gente tem a mesma coisa com a questão do convênio de estágio. Tão logo cheguei, entendendo que é um compromisso até com a categoria do serviço social, entendendo que lá é um campo vasto para aprendizagem. Então, hoje, a gente conta com uma estagiária, que é a Lorena, e já tivemos estagiários de direito também cedidos pelo município. E também teve um período em que a gente contou com uma guarda municipal, mas hoje não tem mais que nos auxiliava fazendo esse trabalho de triagem na recepção, só para acolher. Mas, hoje, a gente não tem mais esse convênio. O resto é só parceria mesmo informal. Certo. Há algum convênio ou parceria para o atendimento de acolhimento da mulher na DEAM? Existe algum serviço, algo extra diferenciado na delegacia de contagem? Hoje não. Hoje só em parceria com a rede. Aí eu direciono, que é o Bem Me Quero, porque a gente tem um serviço que é muito parecido com o da colega do interior, que aí a gente faz o encaminhamento enquanto rede, mas interno, dentro da DEAM, com alguém lá. Vamos ceder uma sala, de repente, para ter um encrasa ou um encrejas lá dentro. Não acontece isso. Uma oficina? Não. É só enquanto rede mesmo para o serviço. Em Diamantina, para acolhimento, não. Mas nós temos, por exemplo, com a rede de mulheres do Alto Jequichonha, o projeto Advogada Amiga, que é uma parceria com a OAB, já que nós não temos defensoria pública na região, que vai promover as ações cíveis referentes às situações de mulheres em situação de vulnerabilidade social que sofreram violência. Então, é uma parceria importante também com a rede de mulheres do Alto. Mas para esse acolhimento inicial, que seria, por exemplo, o que a Jussiara mencionou, psicólogas, assistentes sociais cedidos pela Prefeitura, por exemplo, nós não temos, não. Certo. Carla. Convênio ou parceria para o atendimento e acolhimento da mulher aí na delegacia? Carla. Oi. Há algum convênio ou parceria para o atendimento e acolhimento da mulher na delegacia? Alguma... Na verdade, formalizado, nós só temos a rede de proteção que a gente faz esse apoio para as vítimas de violência doméstica, encaminhamento para psicólogo, acompanhamento para a retirada dos objetos de dentro de casa. Então, a gente trabalha aqui em rede, mas, assim, nada firmado entre a polícia civil formalmente. Certo. Nova Lima? Lá em Nova Lima também nós temos esse atendimento em rede. A gente trabalha muito em apoio com o centro de referência das mulheres do município. E nós estamos enfrentando um problema lá, que eu não sei se em outras deãs também tem essa questão, porque muitas vezes as vítimas, elas vão inicialmente ao hospital, em algum centro de saúde que seja, para fazer o atendimento médico e depois acaba que ela faz a representação, mas, às vezes, não faz o exame de corpo de delito. Então, a gente fica sem essa prova material. Então, inicialmente, nós estamos tendo um pouco de dificuldade de ter esse contato com esses prontuários médicos da Abid para a gente poder fazer um exame de corpo de delito. Nós estamos trabalhando para conseguir fazer um convênio mesmo, um acordo com os hospitais, com o centro de saúde mesmo, dos municípios lá também, de Nova Lima, de Raposa, de Riacima, para que a gente consiga captar esses prontuários médicos para eles serem encaminhados para o médico legista, para não ter problema de sigilo médico diretamente para ele, para a gente poder ter mais provas materiais mesmo desses crimes quando acontecerem. Ok. Agora, quais os principais avanços vocês destacariam que são existentes na unidade onde vocês atuam? O que vocês poderiam dizer para a gente em termos de atendimento? Vocês falam, isso aqui é algo que acontece na nossa delegacia e no nosso local de atendimento, que é um grande diferencial, um grande avanço. Acho que é o modelo que a gente apresentou no início, que é essa questão enquanto serviço social e psicologia, enquanto porta de entrada, trazendo esse olhar bem humanizado das coisas, não que os outros profissionais não tenham, mas que a gente é próprio do profissional de escuta e tal, e ser da instituição. Isso tem um peso diferente. A gente sabe que, assim, várias, quando eu falo que é pioneiro, a gente precisa ressaltar que vão existir delegacias que vão ter assistentes sociais cedidos por algum órgão público, ali emprestado. E isso faz diferença quando você é da instituição por todos os fatores. É o que a delegada citou ali, o comprometimento, e não que os outros profissionais não sejam, mas responsabilização, e você ter a certeza da continuidade de um trabalho. Porque um convênio, ele pode acabar amanhã. Ele pode não existir, troca uma gestão, e não tem. E, assim, até que, enquanto a doutora quiser a gente, lá a gente vai estar em contagem nesse formato definido. Então, assim, e, assim, é tão interessante essa proposta que, mesmo que a gente não está lá agora atendendo, a delegacia está aberta e ela está funcionando, mas a doutora teve o cuidado de padronizar esse modelo. Então, o que ela sempre falou é, com os investigadores, você não é assistente social, não é psicólogo, mas o modelo de acolhimento seguindo todos esses protocolos que foram criados, ele deve existir com a presença dos dois aqui ou não, porque a gente não vai estar sempre. Tem uma hora, um está de férias, uma hora tem alguma questão. Então, acho que isso que é experiência e ressaltar mais uma vez a questão da articulação de rede, sabe, em contagem. O trabalho só funciona, primeiro, porque a gente tem uma equipe que é toda por detrás para poder fazer, são investigadores com força de vontade de fazer acontecer, porque se trabalhar pouco e tentar dar conta de muita coisa, não é fácil. E, segundo, por uma rede tão participativa, sabe, que para para discutir, que compra, que veste a camisa da D Anticontagem, estar o tempo todo ali tentando buscar melhorias e sendo nossos parceiros nisso, nesse atendimento. Então, pode ser isso. Eu que trabalhei em interior, vi de uma cidade de interior de 17 mil habitantes, quando vim para a contagem, veio essa diferença, essa articulação com a rede, é um diferencial muito grande. Poder fazer um encaminhamento, como a gente tem um espaço Bem-me-quero, que lá a mulher vai ter o abrigamento, vai ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento jurídico dentro do doutor Guilherme. Então, isso eu vejo como um grande diferencial, um ganho. Doutora Kyria, quais são os principais avanços existentes lá em Diamantina? Olha, o primeiro que eu menciono sempre é a criação da rede de enfrentamento à violência contra a mulher do Alto Jequitinhonha, que foi criada por mim pela Ellen Perrella em 2017, já no final de 2017, começamos a atuar em 2018, que permite não apenas a atuação para fins de informação e capacitação em outros municípios do Vale, então permite esse contato, que também permitiu a criação desse vínculo e rede no próprio município de Diamantina, e também parcerias, como essa que eu mencionei com a OAB, na tentativa de diminuir ou até sanar problemas estruturais estatais, como a ausência da defensoria pública. Agora, em relação à pandemia, além de, também, em 2018, esse banco de dados de medida protetiva que usamos até hoje. Então, temos um acordo com a vara de violência doméstica que nos encaminha a todas as decisões de medidas protetivas, que, muito embora, para quem não trabalha com isso, pode parecer lógico, Ana, não é. Você faz um requerimento de medidas, mas você, policial, não tem controle se aquilo foi deferido ou não, se foi revogado, se tem prazo. quando essa mulher comparece novamente para narrar, por exemplo, um descumprimento de medidas, a gente não tem informações sobre isso, porque está começando agora, a gente tem que ligar para o fórum, mandar e-mail, se for no plantal, não é possível. Então, lá, a gente faz um controle das medidas protetivas, recebemos todas por e-mail. A gente consegue, inclusive, perceber, olha, a terceira vez que essa mulher pede medida, ela desistiu nas anteriores, então, você consegue fazer esse controle. E, na pandemia, a gente criou também, como eu mencionei aqui, um WhatsApp corporativo. A polícia mandou o chip, a gente comprou o telefone celular e aí a gente responde todos os dias, a gente responde o que chega por e-mail e o que chega no WhatsApp. E é um WhatsApp que é respondido pessoalmente, então, isso faz diferença. Aí a mulher, por exemplo, pode promover esse agendamento que vocês mencionaram, olha, eu quero ir aí, mas não consigo hoje, consigo sexta. Então, a gente presta todas essas informações. Muitas vezes, precisam enviar provas, como prints, fotos, tudo isso. Ou quer até saber, olha, eu fiz o requerimento de medidas, foi deferida, não foi, ele está descumprindo. Então, esse WhatsApp foi uma ferramenta muito importante que a gente colocou lá no período da pandemia. Contar. Nova Lima. Até a Jaqueline, que é a nossa investigadora, ela lembrou aqui de destacar para a gente que eu não cheguei a falar, é que, apesar da Dean, ela existir em Nova Lima desde 2013, tem praticamente só um ano que ela é só Dean. Antes funcionava a Delegacia de Patrimônio, tinha outras delegacias junto, entendeu? Então, a gente percebeu que acabou que a Delegacia de Mulheres mesmo, ela ficou um pouco deixada de lado. Então, assim, a gente chegou na Delegacia com um passivo muito grande de inquérito e tudo mais. Então, a gente está assim, até hoje, a gente está tentando reestruturar, dar resposta, porque, assim, a gente sabe que não é só pedir a medida protetiva, a gente precisa concluir a investigação, a gente precisa entregar esse inquérito com o indiciamento que seja, com a solução daquela questão para a Justiça. Então, a gente está tentando muito fazer isso agora, a gente tem feito mutirões de intimação, concluir, em dois meses, a gente concluiu quase 200 inquéritos lá para tentar dar uma limpeza, para a gente poder focar, inclusive, nos inquéritos que estão agora, que a gente consegue apurar as provas, consegue encontrar as pessoas, porque a gente tinha um inquérito lá muito antigo, de 2012, 2017, que estava assim, a gente não consegue mais, infelizmente, procurar as testemunhas, a gente não consegue localizar, a gente não consegue fazer mais nenhuma prova material, então, a gente tem tentado fazer um mutirão para dar uma limpada na delegacia mesmo, para dar uma organizada lá mesmo, para poder focar nesses casos iniciais, agora, nesses casos presentes. E também está sendo muito interessante, nós também temos atendimento lá pelo WhatsApp, que é direto com as investigadoras, que elas fazem essas dúvidas, para fazer esse acolhimento também pelo WhatsApp, tiram dúvidas e fazem também essa busca ativa que eu falei, então, também está dando muito certo para a gente lá. Muito bom. Luciara, você gostaria de fazer uso da palavra? Sim. O diferencial que eu percebo muito aqui no município de Uberaba, nesse convênio da Polícia Civil com o município, é essa articulação com a rede, isso soma muito para esse trabalho. Então, a rede está bem articulada, o trabalho preventivo nos espaços, tanto de universidade, quanto os espaços de escola, municipal e estadual, também, faz uma diferença muito grande, que é um dos pilares da Lei Maria da Penha, fala do trabalho preventivo, então, a gente foca muito em campanhas, trabalho preventivo, e uma outra coisa também, dessa articulação da rede, é a parceria que nós criamos com as universidades, nos atendimentos jurídicos, pois as mulheres precisam muito, e completa também o trabalho da defensoria pública. Quando encaminhamos para os núcleos de prática jurídica das universidades, desafoga bastante o trabalho da defensoria pública. Muito bom, Jussiara. Carla. Microfone, Carla. Eu creio que quando a gente fala do interior, é muito legal a gente observar que apesar de, apesar dos limites, das limitações que a gente tem, apesar de não termos uma estrutura adequada, nós vemos que os servidores, eles atuam, que quando a gente vem para o interior, a gente faz tudo. Eles atuam com carinho, com zelo, de forma humana, para tratar com esses assuntos. Nós temos aqui quatro investigadoras comigo, que todas atuam na rede de proteção. A gente faz o possível para atender a vítima de forma humanizada. Quando não dá certo para atender na delegacia, nós vamos até a sala especializada lá no CREAS para fazer o atendimento humanizado. e a gente corre atrás para que a gente possa ter uma estrutura adequada. Nós fizemos aqui alguns projetos para conseguirmos emenda parlamentar para montarmos uma sala especializada de atendimento às vítimas de violência doméstica, aos vulneráveis, crianças, adolescente, idoso. E a gente conseguiu os materiais para essa sala, portador, armário, escritório, que vão ser entregues até o ano de 2023, de março de 2023. Só que não temos ainda a sala especializada, estamos lutando aqui, correndo atrás de outras prefeituras para a gente conseguir montar essa sala para acolher as vítimas de violência doméstica e atendê-las de forma mais humanizada. Mas, assim, o que eu vejo mesmo é o esforço dos servidores do interior que mesmo com a falta de recurso tem dado melhor para conseguir fazer esse atendimento humano. Certo, Carla. Carla, vamos fazer mais uma pergunta aqui direto e vamos iniciar agora com você. Quais os principais desafios ou demandas existentes na unidade para o atendimento às mulheres, especialmente no que se refere ao acolhimento psicossocial? Como é que você diria para a gente aí dos principais desafios e demandas? Eu creio que um dos principais desafios é não termos a delegacia especializada de atendimento mulher. Não termos uma equipe específica para atender as vítimas de violência doméstica. Creio também que o ambiente, não termos uma sala adequada, uma sala especializada, também atrapalha um pouco essa questão. então uma das limitações é essa, não termos uma delegacia especializada, não termos uma delegada, não termos uma equipe multidisciplinar para fazer o atendimento humanizado. Certo. Nova Lima? O nosso desafio maior lá é o efetivo mesmo, que é bastante carente, que a gente consegue fazer o que é possível, a gente tenta realmente não deixar a vítima ali sem o apoio necessário, mas realmente carece mesmo de efetivo para a gente lá. Doutora Kyria. Diamantina, Nosso primeiro desafio lá que impede que seja realizado o acolhimento do modo como gostaríamos é a carência de estrutura física. A delegacia funciona em uma casa muito simples que foi objeto de desapropriação há muitos anos atrás e nunca houve uma reforma. Então, é telhado de amianto, um único banheiro para o público, para todo mundo da delegacia sem acessibilidade. Temos apenas três salas. Então, como eu disse, a própria guarda municipal, que é quem faz o atendimento inicial, não tem uma sala própria, a gente não consegue separar essa portaria. Então, hoje, a nossa estrutura física impede, inclusive, um crescimento no sentido de vamos buscar uma parceria para ter uma equipe multidisciplinar. Aí já é a carência de estrutura humana, também não temos equipe. Mas, ao mesmo tempo, a gente não teria nenhuma sala para colocar essa equipe. Não temos uma sala para os estagiários, a nossa cozinha é externa. Então, a gente tem uma carência ainda estrutural muito grande. Contagem? Pode parecer que não, mas, sem ido. Dada a proporção e o tamanho, é muito pouco. Primeiro, pelo acolhimento. Eu e a Roberta, a gente dividindo, é pouco para a demanda. É um trabalho gratificante porque a gente gosta de fazer o que faz, mas a gente sai muito sobrecarregado pela quantidade de atendimentos que a gente realiza no dia. E a segunda demanda, de servidor no acolhimento, mas o pós, porque são duas escrivãs, dois escrivãs, um agora é o Daniel, nós temos duas delegadas, dois escrivãs. Então, o número de inquéritos, talvez a doutora depois queira falar alguma coisa, é muito grande. E aí a gente precisa, não adianta você ter um acolhimento bom, mas a pessoa espera respostas e a gente precisa dar essas respostas e as delegadas podem falar melhor que isso. Então, hoje é difícil, o quantitativo de escrivão que a gente tem, sabe, é muito pouco comparado ao número de inquéritos que a gente tem na delegacia. A gente precisaria de servidor para desofogar isso. A outra questão é a questão da acessibilidade, que é uma coisa simples de resolver, que é o que eu falei, falta só divisória. A gente tem imobília, a delegacia, ela ganhou através de uma emenda parlamentar ano passado e aí chegou a compra. então nós recebemos móveis novos e a gente está com toda uma bilha nova para colocar lá, mas, por exemplo, para essa sala faltou a divisória, que é uma coisa entre aspas simples de resolver. E outra dificuldade que acho que toda a Deano tem é o ciclo de violência, não é confortável para a mulher ir para uma delegacia, seja o melhor acolhimento do mundo que tiver. Não é confortável estar ali, ela está lidando com uma situação ali, acusando uma pessoa que ela criou expectativas, que às vezes é pai do filho dela, dos filhos dela, enfim. Então, tudo isso já é um dificultador, então ela já vem com vários obstáculos que a gente tenta fazer, amenizar um pouco esse impacto todo na vida. Mas, no meu entendimento, o ciclo de violência é um grande desafio para essa vítima de violência. Muito bem. Última pergunta. Quais seriam aqui as sugestões ou as prioridades que vocês indicariam diante da realidade experimentada nos diversos locais para a melhoria das condições de trabalho e de atendimento? Vamos começar com a Diamantina. Eu creio que o modelo ideal é aquele modelo que a gente discutiu já lá em 2013 e que não houve uma ampliação, que, felizmente, agora Belo Horizonte tem, que é a Casa da Mulher Mineira. Então, se a gente conseguisse o centro de referência, como foi trazido aqui pela Jusciara, nos municípios, com apoio municipal, a gente teria um local adequado fisicamente com estrutura, não precisaria reformar apenas a delegacia. A gente poderia se valer de profissionais da prefeitura, sim, até conseguir profissionais da polícia, como do próprio CREAS. E aí essa mulher passaria por um acolhimento, posteriormente, é que ela receberia atendimento para as questões jurídico-penais, requerimento de medidas etc. Então, eu creio que essa seja a solução ideal, em apoio de municípios e estados. Não sendo possível, é sempre criar parceria, mas a melhoria da estrutura física das delegacias, inclusive, porque até hoje as pessoas ainda têm aquela imagem de delegacia como algo frio, algo não acolhedor, o que dificulta tirar diversos casos da invisibilidade. em Diamantina, por exemplo, a gente, de modo pessoal, modificou o layout da delegacia, sabe? Com cartazes, com placas, com faixas de empoderamento, de acolhimento, para tentar tirar esse ambiente de um ambiente que a mulher não quer estar e não quer voltar. Então, acho que a primeira coisa seria essa tentativa de melhoria da própria estrutura da Deandres. Nova Lima. Como sugestão, eu acho que é muito importante, que eu acho que uma coisa que a gente precisa trabalhar muito ainda é a integração mesmo entre os órgãos públicos. A gente ainda vê uma certa dificuldade dessa troca de informações, a gente até foi dito aqui em relação ao judiciário, em relação ao Ministério Público, a gente vê que ainda existem muitos entraves, inclusive em relação também com a Prefeitura, que a gente ainda sofre um pouco de dificuldade, Nova Lima, com o CRAS, com o CREAS, porque, infelizmente, a gente já chegou a ouvir lá falando que a Polícia Civil não fazia parte da rede de apoio das mulheres. Chegando a falar isso para a gente lá e aí a gente teve uma certa dificuldade que a gente também está tentando lidar e fazer essa integração. É muito interessante essa questão também desse ambiente acolhedor que precisa ter na delegacia. O ano passado a gente fez o Dia das Crianças da Deandres, foi muito bacana, foi muito bom para a sociedade, para a comunidade lá em torno mesmo, sabe? A delegacia fica em uma área muito tranquila porque é uma casa, mas é uma rua sem saída. Então, nós fechamos lá, nós colocamos brinquedo, pipoca, algodão doce e teve capoeira. Então, assim, para trazer a comunidade para a delegacia e para entender que aquele ambiente ali não é simplesmente esse ambiente frio, seco mesmo de delegacia, é um ambiente acolhedor, é um ambiente que a gente está ali para receber e para ter todo o cuidado possível com essas vítimas mesmo. Carla. O que eu acho que seria importantíssimo aqui para a nossa região, nós estamos falando da quarta delegacia regional de polícia civil de Itaio Beiras, que está bem distante da capital, é a criação efetivamente da DEAM, com profissionais especializados, para fazer oitiva, escuta especializada, um maior número de efetivo, uma sala especializada com melhor estrutura física também aqui na delegacia. Nós contamos com a delegacia aqui que para o interior é uma delegacia show de bola, uma delegacia que foi toda reformada e a estrutura física da nossa delegacia é muito boa. A proximidade com a sociedade aqui em Itaio Beiras é muito boa, a gente realiza muitas ações sociais aqui, estamos engajados em palestras, em escolas, atividades extras igual a doutora já citou na delegacia dela, que nós fazemos várias campanhas, agora mesmo nós estamos com a campanha do agasalho, temos a campanha no Natal, no final do ano, temos também o Dia das Crianças que a gente comemora junto com a população, então a gente tem, nós temos nos aproximado mais da sociedade e o que falta mesmo é isso, é um investimento maior em efetivo na estrutura física da delegacia na questão de fazer uma sala, de criar uma sala especializada para esse atendimento. Eu creio que para nós aqui do interior que falta isso. A rede de proteção aqui já atua de forma efetiva, nós temos reuniões quinzenais, às vezes, quando necessita são feitas, feitos alguns estudos de caso com a participação efetiva do MP, do judiciário, da polícia militar, polícia civil e do CREAS. Então, assim, essa questão aqui está bem articulada, o que falta é o investimento nesse atendimento especializado dentro da própria delegacia, para a gente não precisar sair da nossa estrutura para fazer o atendimento humanizado lá no CREAS. Certo. Jussiara, compartilhe conosco as suas sugestões, as prioridades para as melhorias nas condições de trabalho e atendimento aí com vocês em Uberaba. Uberlândia, não é? Uberaba mesmo, desculpa. O que eu observo é que nós precisamos melhorar a estrutura, hoje nós ocupamos um espaço que é da polícia civil, é uma antiga delegacia da polícia civil, então as salas ainda são bem, tem pouco espaço, são salas pequenas e tem as salas de atendimento separados para as delegadas, tem a sala de atendimento para os atendimentos psicossociais, tem sala da gerência, tem sala das oitivas, mas o espaço ainda precisa de uma melhoria, né? O número de efetivo também eu acho poderia ser maior pelo volume de trabalho, quanto a essa parte de dizer de ambiente acolhedor, eu fico lá no centro integrado com uma luta, com jardim, com quadro, enfeito, para dar exatamente esse espaço assim mais acolhedor na hora que a mulher chega para o atendimento e elas costumam dizer, nossa, nunca imaginei que fosse assim, porque como, salvo engano, foi a doutora que falou, tirar aquele aspecto que todo mundo tem de delegacia, de ambiente frio, ambiente que não é acolhedor, então, diante disso, o que eu vejo mesmo de desafios para melhorar o trabalho é um número de efetivo maior e melhorar a nossa estrutura, que está caminhando em passos lentos, mas nós estamos conseguindo. Muito bem, Jussiara. Contagem? Além do que as colegas falaram de questão de estrutura, estrutura física, essa questão do profissional. Hoje, a gente já tem previsto na nossa instituição os analistas, tanto de psicologia como de serviço social, e por que não ter pelo menos um ou dois profissionais agregados a cada especializada? Uma das questões... Eu acho que talvez devesse ser prioridade, porque no último levantamento que foi feito, até passei para a Ana aqui logo no início, duas resoluções de dezembro, uma que foi feita toda a pontuação das delegacias de mulheres do Estado em nível de 1 a 4, então foram levantadas que nós temos aproximadamente 65 a 66 delegacias no Estado, delegacias de mulheres, muito pouco, no país inteiro isso acontece. Mas por que não prover todas essas delegacias, já que inclusive é um número baixo, com pelo menos um assistente social e uma psicóloga? E nós tivemos um concurso público que aconteceu agora, esse mês, então é possível pensar e prover essas vagas. Hoje, atualmente, eu sou o único analista que estou lotado em DEAN, eu e tem a Isabel, que é uma colega que está em Santa Luzia, que atua um pouquinho diferente da gente. Os demais assistentes sociais são todos lotados em outros órgãos, grande maioria IML, grande maioria IML. Então, assim, eu falo no cargo de analista mesmo, tem pessoas com a formação igual da Roberta, que é investigadora, com formação em psicologia, mas analista mesmo de serviço social, temos mais, na época do concurso, chamaram 33, não sei se ainda estão os 33, mas diversificado por aí. Então, seria possível, de repente, pensar a longo prazo, com o resultado desse concurso saindo, fazer um chamamento aí nas instituições. Na minha defesa do mestrado, em 2019, que eu falo sobre o papel da delegacia, eu provo estatisticamente que esse tipo de acolhimento causa impacto no índice de reincidência, comparando os dados de contagem. A mulher, quando ela passa por contagem e aí ela recebe esse acolhimento, ela tem menos chances de ter uma repetição do fato. isso estatisticamente comparando as bases. Então, faz total diferença esse acolhimento, porque ela vai mais instruída, é o que a colega falou lá, a delegacia, ela se torna algo mais aberto. Então, inclusive, a importância da gente estar sempre inserido na rede, é importante a gente estar lá para mostrar que a delegacia não é esse espaço que as pessoas têm, porque é uma coisa, a mulher com seus medos de ir, mas também o medo de chegar no órgão e dar de cara com o mau atendimento ao mau acolhimento. E aí é muito interessante quando a mulher chega e ela está no atendimento e ela fala, nossa, eu pensei que era outra coisa aqui que é muito legal, tipo, vocês são gente boa, sabe? A gente morre de rir, a gente fala assim, mas a senhora achou que a gente era assustador, sabe? Faz umas brincadeiras assim para tentar descontrair, mas justamente para dizer, a delegacia, ela é porta aberta, pode vir quantas vezes a senhora quiser, aqui é serviço público, é direito, a senhora paga por isso, então, pode ficar tranquilo e vir aqui quantas vezes quiser. Uma... Pode ir? E pensando também nisso que vocês comentaram a respeito da celeridade, porque, assim, tudo bem, um acolhimento e tal, isso é muito importante, mas também a vítima quer a resolução da questão. E, bom, uma sugestão do que eu penso, assim, nós temos dois escrivãs que ficam super lotados, não é, Felipe? Assim, com muita demanda, então, assim, pelo menos mais um escrivão voltado apenas para a violência sexual e seja um escrivão, porque a gente sabe que é um tema delicado, a gente tem um homem e uma mulher escrivão, e vai na divisão, sabe? Então, no meu entendimento, se houvesse uma escrivã voltada para crimes sexuais, pelo menos isso já ajudaria bastante. Uma outra coisa que eu penso aí, pensando na estrutura, muitas mulheres não têm com quem deixar seus filhos e vão lá e, nisso, ficam no ambiente ali que muitas vezes tem a intimação para fazer oitiva de agressores, então, eles ficam compartilhando o mesmo espaço e, nesse momento, a gente tenta, eu tenho lá uns brinquedos, a gente tenta, assim, o máximo possível que essa criança não fique ali no atendimento, que fique, pelo menos, próxima, mas não ali no atendimento. Então, assim, são coisas que a gente tem que refletir e tentar melhorar, porque, muitas vezes, realmente a mulher lá não tem com quem deixar os filhos, então, ela leva, falando da Nara Garcia. Daí fica essa situação para a gente. Muito bem lembrado aí essa assistência para a acolhida também dessas crianças que as mães têm que levar. Bom, gente, considerando aqui que o nosso foco principal desse debate, dessa reunião de convidados e do nosso trabalho no Fiscaliza Mais é o debate, é debater a humanização do atendimento e do trabalho e do trabalho realizado pelas equipes multidisciplinares no âmbito das DEANs, eu quero que, para encerrar essa nossa escuta, que cada um e cada um de vocês aqui presentes pudesse encerrar, fazer a sua fala de encerramento com a conclusão, ou com uma mensagem aqui final dessa nossa escuta, focando um pouco o olhar para essa questão do atendimento humanizado, como que vocês ao fim e ao cabo, embora estão aqui representando as instituições, os espaços onde vocês trabalham, como que vocês percebem isso e qual que é de fato os caminhos que nós, enquanto Assembleia Legislativa de Minas, enquanto Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, nós podemos percorrer para garantir um melhor atendimento às nossas mulheres. E aí a gente já vai também aproveitar essa última fala para fazer o encerramento dessa nossa escuta da audiência de convidados. Então, eu vou passar primeiro para a Carla, para as suas considerações finais, Carla, para a gente poder fechar aqui o nosso relatório de escuta e de busca, parece que ela está travada, de busca de melhoria aqui para o atendimento das nossas mulheres. Parece que há um probleminha técnico com a Carla, então eu vou passar para a Jussiara. Estão me ouvindo? Sim, Jussiara. Primeiramente, parabéns pela iniciativa. Fiquei muito feliz com o convite e achei, assim, de suma importância a gente contar um pouco da nossa realidade, ouvir também como está acontecendo em outros lugares, porque muitas vezes a gente pensa que a estrutura está ruim, que está tudo muito ruim, que está tudo muito difícil e quando a gente depara com relatos de colegas, de outros profissionais falando das dificuldades, aí eu vejo, assim, que não só nós, mas todos os lugares enfrentam suas dificuldades e é muito importante essa escuta que vocês estão fazendo, querendo saber como está funcionando os serviços nos diversos espaços. Muitas vezes eu tenho uma brinquedoteca, eu tenho salas separadas para profissionais, outros não têm. Eu tenho uma recepção que pode acolher essa mulher melhor, outros não têm. E é com esses espaços mesmo de fala, com esses momentos de debate como esse, que nós podemos melhorar o nosso trabalho. Eu posso usar da experiência que está sendo feita em outro lugar e vice-versa trocar essas experiências. Então, mais uma vez, estou à disposição, precisando, contem comigo. Sou do município, mas faço parte dessa rede com muito orgulho. Um abraço a todas, muito obrigada. Nós que agradecemos, Jussiara, a sua participação, Jussiara Mourão Limírio, é assim mesmo que pronuncia, Jussiara? Moura Limírio. A Moura Limírio, gerente do Centro Integrado da Mulher do município de Uberaba. Muito obrigada, Jussiara. Gostei muito de conhecer a experiência aí de vocês e certamente nós vamos aproveitar bastante bem esse relatório aqui para difundir para outros lugares também se espelharem aí nessa sua experiência. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu me agradeço. Carla, passo aqui para as suas considerações finais da nossa audiência de convidados. Apesar de aqui de Itaiobeiras a gente não ter uma DEAN, como eu falei no início, foi de grande importância eu participar desse debate e aprender aí com as delegacias especializadas, principalmente com a de contagem, que é uma referência para nós e que possamos aprender a colocar em prática os conhecimentos que a gente recebeu aqui e fazer esse atendimento mais humano porque só quem é vítima de violência doméstica sabe o quanto é difícil ter que relatar aquilo em uma delegacia. Nós ainda temos o preconceito com a delegacia. A delegacia não é um ambiente que o cidadão de bem tem o costume de ir. Geralmente, quando eles adentram aqui na delegacia, eles falam não, eu vim aqui tirar a identidade ou eu vim resolver algum problema no DETRAN. é até constrangedor, eles se sentem constrangidos em vir a uma delegacia expor, né, relatar aquilo que vem sofrendo. E com as mulheres não é diferente. Então, esse ambiente especializado de atendimento às mulheres é de extrema importância. Eu espero que na Polícia Civil daqui a alguns anos a gente possa estar em uma reunião como essa relatando os avanços que nós obtivemos a partir dessa audiência aqui. Que maravilha compartilhar conhecimento e entender um pouco de como funciona as outras delegacias do nosso Estado. Porque estando no interior, nós temos uma outra noção de como funciona as delegacias especializadas. Muito obrigada por tudo, agradeço a participação e a experiência de estar aqui com vocês. Ô Carla, nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade, a sua presença. Você é investigadora da Polícia Civil e também é palestrante sobre o atendimento a mulheres vítimas de violência aqui no nosso Estado, no município de Itaiobeiras. E, pegando aqui um pouquinho do gancho do Felipe aqui, eu vou falar igual às mulheres que vão lá, a gente vê uma investigadora com tanta doçura, com tanta simpatia, com tanta acolhida. e a gente fica bastante feliz porque a instituição, quando a gente fala de polícia, seja ela qual for, já dá aquele sentimento ali de algo muito distante do contato, da realidade, da vida das pessoas. E você tem nos transmitido aqui ao longo dessa nossa audiência aqui uma proximidade, uma acolhida muito grande. apesar do meu trabalho aqui, eu falei isso em uma das audiências que eu participei organizando, inclusive, essa nossa reunião aqui, que o meu desejo é que nenhuma mulher precise procurar vocês, viu, gente? Meu trabalho aqui é para que nenhuma precise, por isso a gente foca aqui em políticas de empregabilidade, para que as mulheres possam quebrar os ciclos de violência, estarem com suas autonomias garantidas. Eu invisto na política de educação como instrumento de transformação social, como utilizando o conhecimento para mudar cultura. E aí, sim, a gente tem uma sociedade que não violente as nossas mulheres, eu trabalho para que elas não precisem nem conhecê-los. Mas, se chegar à necessidade, possam ser também acolhidas assim, como eu me sinto aqui também com você, viu, Carla? Muito obrigada pela presença. Passo aqui para as considerações finais da Jaqueline, do município de Nova Lima. Jaqueline ficou caladinha, não é, Jaqueline? É, não, mas foi, eu fiquei muito satisfeita com o convite, adorei saber o funcionamento de contagem, parabéns de Diamantina como está sendo feito. E, realmente, a verdade é que nunca necessitem, não é? Mas o que a gente vê é que, diariamente, nós temos as necessidades e, com toda dificuldade, também, a gente procura atender da melhor maneira, sem revitimizar mesmo. E gostei muito de ter participado. Muito obrigada, viu, Jaqueline, pela presença. Jaqueline Campos Machado, que é investigadora da Polícia, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Lima. Muito obrigada, viu? Agora eu vou convidar a Juliana, Juliana Santos Parreiras, para suas colocações finais. Juliana. Realmente foi muito enriquecedor a gente poder conhecer o funcionamento de outras delegacias. E uma questão que eu acho importante é a gente observar também esse servidor que atende essas pessoas. Nós que estamos na ponta, lidando com essas questões tão frágeis e delicadas no dia a dia, tem histórias que nos mobilizam muito, às vezes nos deixam com raiva, uma série de emoções, de sentimentos que nos afligem. Então, a gente precisa cuidar também dessa equipe, dessas pessoas que estão ali servindo, que estão tentando promover um atendimento humanizado, acolhedor. Então, eu desconheço a existência de algum trabalho para a escuta desses profissionais que não seja, às vezes, o próprio profissional procurar por conta própria, um convênio, uma ajuda psicológica, terapêutica. Então, às vezes, esse espaço de escuta desses profissionais que estão ali na ponta, os dilemas que eles vivem, porque, às vezes, a gente tem a sensação de estar enxugando gelo. E isso nos aflige no dia a dia. Então, a gente passa a compartilhar com um colega ali, eu ouvi isso, aconteceu isso, como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, a gente se desdobra no dia a dia para atender essas pessoas. Então, esse olhar para o servidor que está atendendo, que está na ponta, eu acho muito importante a gente passar a olhar e discutir também essa questão. Obrigada, Juliana. Eu passo agora para a delegada de polícia da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da Deanna de Nova Lima, doutora Jéssica Novaes Miranda para suas considerações finais. Eu faço minhas as palavras da Jaqueline e da Juliana. Acho que é uma iniciativa muito importante. Eu gostaria de parabenizar mesmo por esse projeto. A questão do atendimento multidisciplinar, eu acho que ainda nós temos um caminho muito longo a percorrer, mas eu acho que a gente tem que abordar isso muito. Inclusive, uma coisa que eu acho que não chegou a ser comentado aqui, que a gente também tem que ter um olhar que eu acho muito importante, é o olhar do atendimento multidisciplinar para o agressor também. Porque a gente vê a questão desse histórico de violência do agressor também, porque muitas vezes a gente vê as questões que já vêm da infância, uma agressividade dentro da família, as questões do tratamento de uso de drogas, do alcoolismo, que está sempre ligado com a violência doméstica, a gente vê demais. Então, eu acho muito importante a gente ter esse olhar para o agressor também para quebrar esse ciclo. Porque a gente vê, às vezes, a mulher está com um homem, ela consegue sair do ciclo de violência de alguma forma, esse homem tem um outro relacionamento com outra mulher e acontece de novo essa questão. Então, vai se repetindo até mesmo com um agressor. Então, também é um olhar que a gente tem que começar a ter, claro, sem dúvida nenhuma, o olhar para a vítima do atendimento multidisciplinar é extremamente importante. Eu acredito, inclusive, que pode ser considerado até como prioridade, mas também a gente tem que ter esse olhar para a gente tentar quebrar essa questão desse histórico mesmo, dessa cultura mesmo violenta que a gente tem, que eu acho que também tem que ter essa visão. Então, eu agradeço muito pelo convite e a gente lá em Nova Lima a gente está à disposição para o que for preciso, o que for necessário. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Jéssica, pela rica contribuição aqui, pela experiência compartilhada. E Nova Lima é um município que está bem pertinho aqui de Belo Horizonte, então nós vamos também com maior frequência ter oportunidade de mais diálogos, mais presença de vocês aqui conosco também na comissão, fortalecendo essa rede. O nosso trabalho aqui, um dos compromissos também que a nossa comissão tem, embora todas as dificuldades impostas nessa legislatura em função da pandemia, é trabalhar com uma intensidade maior à interiorização, não é, doutora Kiri? Essa é uma demanda recorrentemente apresentada aqui pela Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica lá do Vale de Etchonha, e a gente tem buscado esforços nesse sentido, embora tenhamos tido complexidades importantes para essa atuação. Mas esse intercâmbio, essa troca de informações tão rica como a gente está percebendo aqui, hoje nessa audiência, é o que a gente quer fortalecer para que outras estruturas possam se mobilizar e nos dá a condição também de, enquanto papel de fiscalizadora das políticas públicas, trabalhar na perspectiva de que os governos possam fazer investimentos mais aplicados para a melhoria dos atendimentos nas DEANs do interior e ampliar, inclusive, as delegacias. Agora, para as considerações finais, eu quero convidar a doutora Kyria Silvia Orlandi, delegada titular da Delegacia de Atendimento às Mulheres do município de Diamantina. Então, inicialmente, eu quero agradecer à Ana de novo por essa oportunidade, dizer que todas as vezes que eu vou debater, refletir ou trocar experiências sobre a nossa atuação, o que eu sempre peço e clamo mesmo é por um olhar no interior. A Ana sabe disso. A gente vive em uma região que, para além das carências econômicas várias, a gente vive numa situação de completa invisibilidade em relação às nossas demandas, em relação à própria violência existente, em relação ao nosso trabalho. Então, o que gostaríamos, primeiramente, é de poder participar de questões que irão decidir quais políticas públicas vão ser aplicadas ali. Porque, como ficou muito claro, há uma diferença muito grande em relação ao que existe na capital e região metropolitana e ao que existe no interior. Compartilho isso com a Carla. Mais ainda em relação ao que existe no Vale do Jequitinhonha. A doutora Jéssica me lembrou aqui que ela já trabalhou conosco em Turmalina e sabe do que estou dizendo. Então, a primeira consideração que gostaria de fazer é em relação a isso. E a segunda é também pedir a todos aqui presentes para a gente pensar em termos de prevenção. Quando a Roberta coloca aqui que a questão do ciclo de violência é algo que dificulta muito o seu trabalho, quando a Jaqueline coloca que a questão da mulher sempre retornar ali parece que você está enxugando gelo, a gente precisa pensar que o nosso trabalho vai muito além de efetivar a punição daquele indivíduo. A gente precisa pensar em meios preventivos que envolvem informação sobre ciclo de violência, por exemplo, com o que mencionei aqui quando a gente fala de projetos de apoio com teatro universitário, por exemplo, que apresentamos lá uma peça baseada no livro da Conceição Alvaristo Olhos d'Água, você pensa o que isso tem a ver com delegacia de mulheres? É um novo olhar e uma nova forma de prestar informação sobre violência doméstica. E muitas vezes, através disso, a gente consegue tirar da invisibilidade situações que nunca procurariam a delegacia de mulheres. Então, creio que a gente precisa debater muito mais do que a punição no nosso trabalho, cuja violência é baseada numa cultura, a gente precisa debater mecanismos de prevenção à violência. Então, a gente foca muito nisso lá também. Além disso, quero dizer que a rede de mulheres do Alto Jequition e a Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina falam aqui, dentro, usando esse ambiente que é público e que representa todos nós, para dizer que está à disposição de todos. Entendemos o ciclo de violência, tentamos praticar ao máximo o acolhimento, mas estamos também completamente abertas a críticas, sugestões, modificações, estamos à disposição de todos. Obrigada. Obrigada, doutora Kylian. É sempre uma fonte muito apropriada para consultas, para inspirações, para o trabalho que vem desenvolvendo, que, de fato, é uma rede que funciona muito bem em uma região muito complexa no nosso estado. Parabéns também. Levo meu abraço lá a todas. Eu quero aqui aproveitar, antes de passar a palavra para a Roberta, agradecer a presença e também a acolhida no dia em que eu fiz a visita técnica na Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres da DEAM de Contagem. Agradecer à doutora Laís Aparecida Rodrigues, ela que é, assim, altamente comprometida com essa política, com o desenvolvimento, e que deu à contagem, de certa forma, a condição de desenvolver esse trabalho tão qualificado que, de fato, nos enche os olhos aqui. E eu espero que essa nossa audiência possa, inclusive, fomentar que outras delegacias consigam realizar trabalhos como o que vocês vêm desenvolvendo aqui. Inclusive, eu queria registrar que nós convidamos também o município de Belo Horizonte, através da delegacia especializada em atendimento da mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância para estarem aqui conosco, não puderam participar. Tinha sido indicada a presença do Daniel Araújo de Azevedo, que é analista, sociólogo da Polícia Civil e coordenador da divisão. É uma pena que ele não pôs estar aqui para compartilhar com a gente que também os sociólogos têm uma percepção também bastante interessante e poderiam nos ajudar muito aqui nesse trabalho. Mas nós teremos outras oportunidades. Eu vou convidar agora para as considerações finais a investigadora de polícia e também psicóloga da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da DEAN de Contagem, Roberta Maria Rodrigues do Nascimento. Qual que foi a sua... Você veio do interior, você estava em alguma outra delegacia? Qual que era? Eu estava na delegacia de Peçanha. Peçanha. É, no interior, 17 mil habitantes lá. Só que nós atendíamos cinco cidades, né? Então, assim como a doutora queria falar, no interior a situação é complicada, assim, sabe? Mas fiquei muito feliz, muito grata de ter vindo para a Contagem, de ter... de fazer hoje parte, né? De uma delegacia, assim, que é referência, sim. A nossa equipe lá é unida, a gente tem comprometimento, eu e o Felipe gostamos do que fazemos, então isso faz todo o diferencial. E eu vou acompanhar a Juciara, né? Lá de Uberaba, a respeito da parabenização, né? Dessa escuta, que é tão importante. Eu acho, particularmente, eu não tive ainda essa troca com colegas, assim, da minha instituição mesmo, de outras deãs, né? Para a gente saber como que é a realidade. E isso é importantíssimo. A gente vê que, às vezes, a gente tem alguma coisa na nossa delegacia, mas na outra falta, ou na outra tem, mas pode contribuir. Essa questão que a doutora queria falar do WhatsApp, agora estou refletindo isso, né? De ter esse contato mais próximo aí com as vítimas. Então, é isso, é parabenizar mesmo esse momento, né? De troca. Espero que tenha mais. Você escuta, né? Para saber como que é a realidade de cada deã e como que a gente pode melhorar. Então, muito obrigada pelo convite, agradeço de coração. Agradecemos, Roberta. Parabenizamos pela iniciativa, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá em Contagem e pode estar certa que em outras oportunidades a gente também, né? Nós faremos aqui todos os esforços para que vocês possam estar participando conosco. E, de fato, inicialmente era, né? É um trabalho interessante dessa escuta, mas me surpreendeu, né? Na capacidade de interface que a gente tem aqui e, pelo que eu consegui compreender também, falta um pouco desse espaço, né? Para essa troca de forma mais institucionalizada. Então, eu fico feliz também de poder participar dessa construção e dessa reflexão mais ampliada. Se a senhora me permite, eu queria também reforçar o que a Jaqueline, a investigadora, né? Que comentou e queria reforçar a situação da saúde mental, né? Dos nossos colegas e nós mesmos, né, Felipe? Porque a demanda é muito forte. Queria reforçar porque as vítimas, quando vêm para a gente numa delegacia da mulher, elas são pessoas que estão, a gente pode falar, até aduentadas mentalmente, quando a gente fala uma situação ali de violência, né? Então, ela está ali numa situação pesada, vai passar as informações ali, muitas vezes, chorando. Enfim, né? Nós acabamos nos envolvendo também. Então, assim, para nós, trabalhamos ali na ponta, é complicado, não é fácil. Então, esse olhar, né, para a nossa própria saúde, né? É bom para o nosso próprio acolhimento, né? Entre nós, aqui nós nos acolhemos. E aí, Felipe, às vezes a gente sai da delegacia e a gente ainda conversa sobre algum caso, para a gente colocar as ideias mesmo para trabalhar e, às vezes, a gente se desvencilhar daquilo ali, né? Então, é isso, né? Queria reforçar essa fala da Jaqueline que eu achei muito importante. Muito obrigada, Roberta. E agora eu vou passar a palavra para o Felipe da Silva, que é assistente social, meu colega, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da DEAN de Contagem. E, Felipe, dizer aqui com muito orgulho, também pioneira e inovador num modelo que nos permite um olhar para além dos redes, para além daquele registro oficial, compreendendo aí a profundidade da especificidade que cada uma das mulheres que procura delegacia tem e desse olhar que, enquanto poder público, enquanto polícia, enquanto local de atendimento, nós precisamos ter. E eu fico, já te disse, na última oportunidade de encontro, acho que eu te falo toda vez que eu te encontro, eu fico muito feliz de ter um colega assistente social liderando esse processo, né? Tão rico como você nos apresentou aqui. A palavra final, acho que é gratidão, sabe? Por essa experiência incrível de estar aqui. Acho que foi bem interessante a gente falar da gente, mas conhecer a experiência do outro e trocar ideias. Espero que esses momentos de debate possam ocorrer outras vezes. Quem sabe, talvez, pensar num fórum de delegacia de mulheres, por que não? Fiquemos aí para a gente pensar e trocar essas experiências. E aí eu fiquei pensando muito no que a doutora Kyria falou da questão da punição e do que a deputada citou agora, que, ok, a polícia é um órgão para investigar e para, certamente, punição desse agressor. Mas a gente nunca pode perder do nosso olhar e do nosso público que a gente atende que a gente precisa, a gente está lidando com o ciclo da violência e, para além da responsabilização criminal, que é o nosso papel legal, a gente precisa trabalhar com rompimento. E rompimento de ciclo só se faz se a gente trabalhar com a mulher algumas questões, que é autonomia, empoderamento, protagonismo, mostrar que ela é sujeita de direitos e que ela é cidadã e que ela tem direito das coisas. Então, que cada atendimento que a gente faça ali, por mais difícil que seja, com estrutura ou porque tem dia que a gente acha que não vai dar conta porque já atendeu várias mulheres, mas que a gente possa fazer com que cada mulher que chegou nessa delegacia saia diferente do que ela entrou. Ainda que hoje ela fale assim, não vou denunciar, mas ela não pode ser a mesma mulher que chegou naquela delegacia. Que ela saia dali sabendo que a delegacia é uma porta de entrada, é um espaço aberto e que ela pode encontrar apoio ali a hora que ela precisar e que ela quiser ser ouvida, respeitada e que, acima de tudo, o que ela sofre é uma violência, porque às vezes a mulher não entende, a gente costuma até dialogar muito pela Roberta, a gente comenta assim casos que a gente vai contar, sabe, deputado? Às vezes a gente pergunta para a mulher assim, durante a narrativa, mas já teve alguma violência? Não, ele nunca me bate, ele já me deu uns tapas, sabe? Então a gente percebe que o conceito de violência, inclusive, entre o legal e o que vai para cada um, ele tem uma variável. E a gente precisa mostrar nesse atendimento para essa mulher que o que ela sofre é uma violência que está errada e que ela tem possibilidades construídas com ela, porque não é uma decisão do Felipe, porque Felipe é muito fácil, fala assim, vamos denunciar agora, você vai separar desse sujeito agora que você tem todo um sonho, dependência econômica e várias coisas que a gente fala, então vamos fazer agora que você vai denunciar. Não, vamos construir juntos as possibilidades que tem para isso, dentre elas a denúncia, dentre elas o encaminhamento para a rede e tudo mais. Então, gratidão total. Muito obrigada, Felipe. E eu vou encerrar aqui a nossa reunião de convidados dizendo para vocês que foi uma experiência realmente bastante interessante essa escuta de vocês que estão ali na ponta, fazendo o atendimento, o acolhimento ou pensando em estratégias para diante mesmo da escassez de estrutura, de pessoal, para atender bem aquela cidadã que ali aparece. Porque eu percebo que, mesmo que a estrutura não ofereça tanta qualidade ou tanto conforto ou tanta condição de atendimento, o compromisso de vocês aqui é atender com qualidade aquela mulher. O Assembleia o Fiscaliza Mais, nós ainda teremos mais uma edição, mais uma escuta, faremos mais uma reunião de convidados, e já em um outro momento nós traremos aqui a coordenadora, a chefe adjunta, na verdade, da Polícia Civil, e nós vamos conversar com ela, somando a escuta feita aqui com vocês, as diversas escutas que nós fizemos na audiência de usuários, de mulheres que precisaram de serviço, que demandam maior atenção, que queixam-se recorrentemente, às vezes, de realidades muito difíceis que encontram nas diversas leãs do Estado. Temos aqui para questionar e para apresentar que o déficit de delegacias especializadas que nós temos hoje no Estado é algo muito preocupante que precisa ser trabalhado e que precisam serem feitos investimentos para atender nas regionais e para atender com melhor qualidade. Então, esse aqui é um apanhado que faz parte de toda uma estruturação que vem desde a escuta da usuária, da mulher que precisa ser atendida, passando um pouco por esse olhar de quem faz a operação acontecer e nós vamos chegar ali em quem realmente coordena esse processo para dizer olha, a comissão em defesa dos direitos da mulher da Assembleia fez uma escuta ampla e está aqui esses e esses e esses elementos que precisam ser tratados e que precisam ser de fato organizados para atender com maior qualidade. Então, faz parte de um conjunto de ações essas escutas e o nosso papel aqui é um papel fiscalizador, é um papel de garantir às mulheres do Estado de Minas Gerais o direito que elas têm de serem bem atendidas nos estabelecimentos e a Polícia Civil é uma dessas pontas que a gente precisa atuar. Então, quero muito agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês. Posteriormente, ao final desse processo, a gente encaminha os balanços para que vocês possam acompanhar e eu espero que, de fato, a gente trabalhe no sentido, numa parceria da Assembleia com o Governo do Estado de Minas Gerais no sentido de garantir políticas públicas eficientes para o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares que estiveram antes, dos convidados, das convidadas, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.